Os microfones estão todos desativados e permanecerão assim durante todo o evento para aqueles que estão assistindo. Ao final das apresentações, quando for autorizado, nós abriremos um espaço para perguntas. Para realizar uma pergunta oral, basta dar um clique naquele ícone levantar a mão, raise hand, e mantê-la levantada. Ou então, para perguntas escritas, pedimos que utilizem o recurso Perguntas e Respostas, Questions and Answers, para enviá-las. Pedimos que não usem o chat, porque algumas perguntas ficam perdidas neste recurso. Muito bem. Para a palestra de abertura, eu gostaria de convidar e apresentar o professor Claudio Michelon, que falará sobre o tema A Objetividade da Decisão Judicial e a Singularidade do Julgador. O professor Claudio é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Direito pela Universidade de Edimburgo, onde é atualmente professor. Atuou como professor em diversas instituições de ensino superior no Brasil, é secretário-geral da Associação Mundial de Filosofia Social e Jurídica e publicou livros e artigos em diversos países da Europa e América Latina. A propósito, o artigo sobre inferência, sobre a melhor explicação jurídica, é algo que precisa ser lido por todos os estudiosos do tema. Sua investigação está focada nas áreas de filosofia do direito, filosofia política e direito privado. Então, eu gostaria de convidar o professor Claudio Michelon a dizer que é uma grande honra contar com a exposição de sua excelência e passo a palavra para a exposição dos trabalhos no prazo regulamentar. Qual a palavra, professor Claudio? Muitíssimo obrigado, desembargador Samuel. Quero agradecer pela gentil introdução, mais generosa do que necessária introdução, e queria agradecer muito pelo convite também para falar sobre a subjetividade da decisão judicial. Eu queria agradecer a EFAM porque um dos pontos centrais do que eu trabalho hoje são programas que envolvem decisão judicial, argumentação jurídica, decisão judicial, e é raro ter a oportunidade de falar com juízes sobre isso. A gente faz um treinamento, eu e alguns colegas, com um instituto judicial aqui na Escócia e um na Inglaterra, mas eu me sinto progressivamente e sempre culpado por não poder conversar sobre isso com juízes brasileiros. Eu tenho saído do Brasil uns 15 anos atrás, e a minha culpa permanente só é mitigada ligeiramente pelo fato de que esses convites de vez em quando acontecem. E esse, então, é muito prestigioso e muito prazeroso para mim. Bom, como eu tenho 30 minutos, eu vou tentar apertar o que eu tenho dizendo esses 30 minutos, e eu não vou ficar falando muito mais à guisa de introdução. O problema de hoje é uma série de quatro problemas que eu quero discutir com vocês. Esses todos revolvem em torno dessa ideia de subjetividade do julgador. A subjetividade do julgador. Há mais ou menos uns 100 anos, quase exatamente 100 anos, o grande filósofo americano do direito, o Callie Wellen, ele escreveu um artigo que ele escreveu, uma brincadeira, falando sobre o que o juiz toma no café da manhã particularmente pesado, isso pode mudar muito do que ele pensa sobre o caso concreto que ele vai enfrentar à tarde, ou da manhã. Com isso ele deu voz a um ditado americano de que a decisão judicial depende mais do que o juiz comeu no café da manhã, do que qualquer precedente ou lei ou precedente judicial. E essa era uma brincadeira do Lee Wellen, mas o que é engraçado nessa história é que 90 anos depois, portanto, em 2010, 90 anos depois de ele ter escrito isso, um grupo de psicólogos israelenses resolveu colocar a brincadeira à prova. E acompanhou uma série de juízes israelenses por sete meses em decisões que eles tomavam especificamente sobre a possibilidade, era um painel que fazia isso, sobre a possibilidade de, ou uma turma, sobre a possibilidade de que acusados respondessem processo de liberdade ou não. E eles controlaram por todas as variáveis, o tipo de crime, a seriedade do crime, a complexidade do caso. E a variável que foi mais claramente determinante da decisão era se a decisão havia sido tomada logo depois do coffee break ou mais para o final da manhã ou para o final da tarde. Então, depois dos dois coffee breaks que os juízes tinham, eles estavam mais inclinados a permitir que os acusados respondessem em liberdade. Isso controlando para todas as demais variáveis. Isso chocou um pouco algumas, várias pessoas. E uma série de outras pesquisas, algumas das quais nós vamos discutir hoje, foram feitas agora para tentar determinar se efetivamente a subjetividade do juiz pode ser tão importante. E se a dieta do juiz pode ser tão importante, o intake de açúcar do juiz pode ser tão importante, que dirá das outras emoções, da capacidade de percepção que o juiz tem sobre o caso concreto, da capacidade de empatizar com uma parte ou com outra parte, vieses inconscientes, alguns dos quais nós vamos discutir hoje. Surge, então, uma literatura sobre o que nós vamos discutir rapidamente hoje sobre isso, sobre a existência desses vieses, desses mecanismos inconscientes que acabam influenciando a decisão do juiz, ainda que o juiz não esteja consciente sobre isso. Pois bem, então, os quatro problemas dos quais eu quero tratar hoje rapidamente, um é se efetivamente há evidência de que a subjetividade do juiz, esses aspectos da subjetividade do juiz, influenciam a decisão. Segundo, se isso é verdade, qual o problema disso? Se é que é um problema? Terceiro, se isso é verdade e é um problema, como é que a teoria da argumentação jurídica contemporânea, a teoria que eu chamo aqui de teoria estándar, que dominou os últimos 50 anos da teoria da argumentação jurídica, como é que a teoria estándar lida com isso? Se há uma influência inconsciente e incontrolável da subjetividade no processo de decisão, e se isso for um problema, parte 2 da nossa exposição, como é que a teoria estándar lida com isso? Como é que eles fazem para desarmar essa bomba? E o quarto ponto da exposição se direciona ao futuro. A ideia é pensar assim, a teoria estándar parece ter feito grandes conquistas. Vou explicar um pouco da teoria estándar. A teoria estándar fez grandes conquistas, explicou mais ou menos como a gente pode lidar com isso. Mas, talvez, como se diz no ditado por aqui, tenha jogado o nenê fora, junto com a água do banho, com a água do banheiro do banho, talvez, haja problemas na teoria estándar que necessitem uma reavaliação da importância da subjetividade de juiz. A teoria estándar, vou adiantar agora, na parte 3 da exposição, vou demonstrar para vocês como a teoria estándar não tem nenhum papel para a subjetividade de juiz. E, talvez, isso seja um erro. Talvez, existe algum espaço. Para a subjetividade de juiz, vou tentar demonstrar isso mais para o final dessa meia hora que eu tenho. Antes de começar, dois avisos. Um deles, vou tentar, ao longo dos próximos 25 minutos, resgatar um papel para a subjetividade de juiz dentro da decisão judicial. Mas, a subjetividade de juiz, o papel que ela tem, não é o de critério para a avaliação se a decisão é boa ou ruim. O que torna uma decisão judicial boa ou ruim são razões jurídicas boas ou ruins que são aduzidas a seu favor. Então, eu não tenho... Esse é um pressuposto meu, há outras pessoas que discordam, mas, para mim, isso é um pressuposto da palestra de hoje. O que torna a decisão boa são razões de um certo tipo, razões jurídicas. Então, a subjetividade tem que ter algum papel. E eu vou defender para vocês que tem um papel essencial, ou seja, sem a qual, em muitos casos, é impossível o juiz tomar a decisão correta, mas o que vindica, o que torna, o que justifica a decisão são razões objetivas. Eu estou defendendo que há razões jurídicas objetivas em todos os casos? Não, não estou defendendo isso. Eu não estou defendendo que, em todos os casos, a gente tem um conjunto de razões claramente superiores ao outro conjunto de razões, no sentido contrário. Muitas vezes, isso pode não acontecer, não sei, algumas vezes pode não acontecer, mas a minha assunção é que, em muitos casos, há uma decisão, há um conjunto de razões que objetivamente são melhores do que as rivais. Segunda advertência, eu não estou interessado aqui em aspectos da subjetividade que são patológicos. o meu interesse é que não é o juiz corrupto, isso é um problema para o direito penal e para psicólogos e para alguns filósofos, como Sócrates, sobre o mal. Eu não acho que isso é a regra no judiciário brasileiro e eu acho que, honestamente, não é o ponto mais interessante para nós. O problema é um juiz que quer decidir corretamente e que, ainda assim, pode ser influenciado pela sua subjetividade, talvez sem saber. Ou seja, um juiz que está tentando decidir de acordo com o direito e, ainda assim, pode cair presa, pode ser presa da sua própria subjetividade. Então, não me interessa a patologia extrema e não me interessa a vocês também. Então, eu deixo isso para os penalistas e para os filósofos morais. Muito bem. Feitas essas duas observações, eu vou me voltar, então, à primeira parte das quatro partes da minha exposição. Qual é a evidência que nós temos de que a subjetividade é algo que pode determinar a decisão? Se vocês lembram, a maior parte de vocês deve se lembrar, dos bancos escolares, no final do século XIX, começo do século XX, em vários países do mundo, surgiram diversas escolas sobre a decisão judicial que procuraram defender a tese de que toda a decisão judicial, tudo que era importante na decisão judicial, era meramente a subjetividade. Então, o realismo americano e o Carl Llewellyn, que eu mencionei antes, com a brincadeira aquela, era um dos realistas americanos, é uma dessas escolas. A escola de direito livre na Alemanha, em alguma medida menor, François Geny e René Salé, na França. Então, há várias escolas em vários lugares do mundo que começam a defender a ideia de que o que é importante entender sobre um estudo sobre uma decisão judicial é a psique ou o background social, a sociologia da posição do juiz. Então, o foco aqui, eles dizem, o Holmes, lembra do juiz Holmes, famoso juiz de prima corte, a vida do direito é experiência e não lógica. Então, a ideia aqui é retirar o foco de argumentos jurídicos, fontes do direito formalmente vinculantes, da lei, ou, no caso dos americanos, precedente, retira-se o foco disso e se move o foco para a psique do juiz. Então, esse era o projeto dos realistas americanos. E, realmente, nos últimos 20 anos, algumas escolas de psicologia cognitiva, duas em particular, começaram a produzir evidência de que seres humanos em geral, e juízes em particular também, incluídos no grupo de seres humanos, eles podem ter vieses ou vieses inconscientes. Uma dessas duas escolas se chama Heurística e Vieses, acho em português, Heuristics and Biases, e ela foi fundada, capitaneada, imaginada pela primeira vez por um par de sujeitos, o Daniel Kahneman, que escreveu aquele livrinho, que virou um best-seller, Thinking Fast and Slow, eu não sei como é que foi traduzido em português, pensando rápido e devagar, ou algo assim, e que virou o Nobel da Economia, porque na teoria da psicologia cognitiva dele se construíram modelos econômicos que resultaram em ele receber o Nobel da Economia. E essa é uma das escolas, Heuristics and Biases, Heurísticas e Vieses. E uma outra escola importante também, chamada Naturalistic, que é Jamaican, e outras escolas menores, mas o que eles começaram a perceber é o seguinte, há certas maneiras como nós fazemos julgamentos sobre a nossa memória, que processa a informação, como nós fazemos, percebemos coisas, nossa percepção processa inputs de informação, e como nós tomamos decisões, fazemos julgamentos, especialmente julgamentos probabilísticos, no judiciário a avaliação de prova que é tipicamente isso que acontece, e na avaliação de prova isso que acontece, há várias maneiras em que a gente faz isso naturalmente e de maneira muito eficiente, mas como a gente faz isso tomando atalhos, vamos dizer assim, a gente toma esses atalhos e frequentemente a gente sistematicamente comete o mesmo erro. Então deixa eu fazer um experimento com todos vocês, nós somos mais de 100 pessoas aqui, vocês não precisam responder para mim, mas pensem no seguinte experimento, que é um experimento que alguns de vocês devem conhecer, esse é um instrumento de Kahneman e do Tversky, que é o parceiro dele, chama o instrumento Linda. Então eu vou descrever para vocês a Linda. A Linda é uma mulher de 31 anos de idade, ela é solteira, ela é muito comunicativa, ela é muito inteligente, muito brilhante. Ela terminou sua graduação em filosofia, e enquanto ela era estudante, ela estava muito preocupada com problemas de discriminação, justiça social, ela participou também em demonstrações contra armas nucleares. Então eu pergunto para vocês fazer um julgamento sobre o que é mais provável. Não preciso me responder, mas escrevo no papel a resposta de vocês. O que é mais provável? Que a Linda seja uma caixa de banco, que a Linda seja uma caixa de banco e também uma ativista no movimento feminista. Pensem um pouco. Letra A, que ela seja uma caixa de banco. Letra B, que ela seja caixa de banco e uma ativista no movimento feminista. Pois não me digam qual é a resposta de vocês, mas eu vou dizer para vocês qual é a resposta dos estudantes de estatística em Stanford. E esse experimento foi repetido à exaustão. Hoje em dia nem se pode fazer mais esse experimento, porque todos os estudantes de estatística conhecem esse experimento. A vasta maioria deles, e isso são estudantes de estatística em Stanford, uma das maiores universidades do mundo, e eles são estudantes de estatística. O que eles fazem é decidir sobre probabilidades. E quase todos eles disseram que o mais provável é que ela fosse uma caixa de banco e que ela fosse uma ativista no movimento feminista. Então, que ela fosse a letra B. Mas, obviamente, do ponto de vista lógico, isso não pode ser correto. Se a gente para para pensar um pouco, que ela seja caixa de banco tem que ser mais provável do que ela seja caixa de banco, mais ativista do movimento feminista. É muito provável que ela seja ativista do movimento feminista, mas o fato é que não pode ser mais provável que ela seja eixo mais caixa de banco do que ser simplesmente caixa de banco. No mínimo, vai ser igual à probabilidade, porque a probabilidade de ser caixa de banco não vai mudar da letra A para a letra B. Mas quase todo mundo responde letra B. Inclusive eu, quando fiz o experimento, alguns anos atrás, pensei em letra B. Porque nós fazemos julgamentos desse tipo sobre probabilidade com base em... com base no que eles chamam de coherence bias. A gente toma decisões com base naquilo que parece uma história mais coerente, tem uma coerência narrativa. A história da Linda parece muito mais coerente com ela ser uma ativista. Então, a gente vê a alternativa que diz que ela é uma ativista e a gente imediatamente acha que essa alternativa é mais provável. A gente faz o que eles chamam de substituição, a gente substitui uma questão pela outra. A gente vai ver isso operando no judiciário daqui a dois minutos. O ponto aqui é que nós fazemos avaliações desse tipo porque normalmente essas avaliações são feitas... Nós precisamos desse atalho. Nós não podemos fazer cálculos estatísticos todo o tempo sobre qualquer coisa, sobre um carro que está vindo em nossa direção, se ele vai parar ou não vai parar no Estão Vermelho. A gente tem que tomar decisões rapidamente. E 99% das vezes isso é muito eficiente, não pensar, não fazer todo o processo de raciocínio que nós poderíamos fazer se nós tivéssemos tempo. Os seres humanos evoluíram para fazer isso. Só que o preço a pagar por ser muito eficiente em tomada de decisão em 99% dos casos é que em 1% dos casos a gente erra radicalmente, claramente. Há vários exemplos. Então, por exemplo, trazendo isso para o contexto judicial, pesquisas feitas com juízes e com estudantes de direito demonstram que a maneira como a estatística é apresentada em relação à evidência genética, por exemplo, evidência de... normalmente crimes sexuais e a evidência genética tem a ver com o DNA do perpetrador do crime. Se se apresenta isso de maneira estatística, o resultado da avaliação de se houve ou não, se foi cometido ou não o crime, é diferente do que se fizer isso em incidência. Então, por exemplo, 1 em 100, se eu disser uma pessoa em 100, a chance é que 1 em 100 de que esse sujeito não seja o sujeito de onde veio o DNA. Ou se eu disser 1% de chance, que significa matematicamente a mesma coisa, o resultado para os juízes estatisticamente muda. Apesar de que matematicamente não muda, não. Muito bem. Há vários outros experimentos mais legais. Um deles... Eu vou falar só de um ou dois, porque eu quero dar para vocês... O meu objetivo aqui é mostrar como a subjetividade tem sido importante nisso. Então, há dezenas de instrumentos, mas tem um sujeito chamado Roshlinsky, que escreveu uma série de papers, uma série de pesquisas com juízes americanos. E uma das experiências foi muito interessante. Para mostrar como isso é... Num congresso de juízes, muito como esse aqui, eles pediram permissão para os juízes para oferecer aos juízes um caso e pediram aos juízes para fazer uma avaliação sobre a confiabilidade de dois experts, de dois peritos, dois experts. Era um caso em que a especialidade necessária era uma especialidade de psicologia, era a avaliação sobre guarda de uma criança. Então, os dois, um expert do lado da mãe, um expert do lado do pai. E o que eles fizeram foi que um grupo de juízes tinha um expert do lado da mãe e um expert do lado do pai. Os dois experts tinham mais ou menos um currículo mais ou menos equivalente. Pequenas diferenças, uma se formou em Harvard, outra em Yale, um teve 15 anos de experiência, outro teve 15 anos e meio de experiência. Nessas avaliações, e tinham coisas que se compensavam, eles foram montados de perfis para que os juízes dessem mais ou menos, se repartissem mais ou menos meio a meio. E, de fato, o resultado das avaliações dos juízes foi mais ou menos meio a meio. Esse é o seu grupo de controle. Um outro grupo de juízes, a outra metade dos juízes, recebeu esses dois experts, os mesmos experts, mas recebeu também um terceiro expert. Um outro expert que se colocava, então, ao lado do expert do pai. E era um expert muito pior, mas muito pior, terrivelmente pior. Os juízes, ainda assim, eram perguntados, o que era perguntado a eles era qual o melhor, o expert A ou o B? O C estava lá só com uma informação adicional. Ou seja, o que os juízes tinham que fazer era decidir se era A ou B. o mais confiável. Já se admitia que o C não era importante, não era bom, mas o nome do C e a qualificação dele estava lá. Estava colocado do lado do expert do pai. O grupo estatístico de juízes, eram uns 300 juízes, eu acho que estavam ouvidos nesse negócio, significativamente favoreceram agora, em relação a A e B, favoreceram A, o expert do pai. Porque o que se operou na cabeça dos juízes foi o que se chama de substituição. É um mecanismo comum de paias. A pergunta se A ou B é melhor é uma pergunta difícil. Os dois currículos são muito parecidos. Tanto que na primeira, no grupo de controle, deu 50%, 50% aproximadamente. Essa é uma pergunta difícil. Os juízes, então, substituíram em relação ao valor de A, perguntaram se A é melhor que o C, inconscientemente, isso não acontece inconscientemente. O C contrastava com o A de maneira tão absurda que o A, que é o mesmo sujeito que é do primeiro, do grupo de controle, passou a ter mais de 70%, 80% quase, dos juízes achavam que ele era melhor do que o B. A presença de um contraste fez a avaliação da confiabilidade do perito mudar completamente. E de uma maneira estatisticamente relevante. Tem matemáticos que ajudam a calcular isso. Há outros tantos exemplos que são muito divertidos. Mas o objetivo aqui é demonstrar como mesmo os juízes que são cientes do seu cargo, do seu ofício, da sua responsabilidade, que procuram aplicar o direito, podem ser, às vezes, e muito frequentemente, em alguns casos, em algumas áreas do direito em particular, influenciados por aspectos da sua subjetividade das quais eles não estão nem conscientes. se isso é verdade, eu peço que vocês acreditem em mim agora, depois a gente pode discutir mais, mas para efeitos da exposição, vamos fazer de conta que isso é verdade. Acho que é. Se isso é verdade, qual é o problema? Se isso é inevitável, se isso não é algo que os juízes fazem de propósito, qual é o problema? O problema é, se a evidência empírica aponta para isso, qual é o problema? O problema é muito claro para todos vocês e, para mim, o fundamento da autoridade do juiz nos últimos 250 anos, pelo menos, nos 200 e poucos anos, pelo menos, desde a Revolução Francesa, não é o fato de que o juiz é uma pessoa melhor do que o acusado, como pode ser, normalmente, esperamos que seja, mas não é o fato de que o juiz é moralmente superior às partes que estão litigando, é o fato de que o juiz é um órgão público que defende o direito. O que está ao lado do juiz não é simplesmente o fato de que ele é bom e virtuoso e queremos que todos sejam virtuosos, mas é que o direito está ao lado dele, não? Então, o que dá legitimidade para a decisão dentro do Estado de direito é o fato de que a decisão é feita com base no direito. Mas, se agora nós sabemos que uma parte dessas decisões são feitas com base em algum aspecto subjetivo, incontrolável, mesmo um bom, bem-intencionado juiz pode ser levado a tomar decisões por aspectos da sua subjetividade que não são controláveis, isso nos gera uma crise para o Estado de direito. Isso é um problema da fundamentação política, da estrutura política, da justificação política do papel do judiciário. Pois bem. Então, ainda que a evidência seja mais recente, essa evidência toda que eu mencionei, seja uma evidência que se construiu nos últimos 40 anos, a teoria do direito já tinha produzido uma tentativa de dar uma resposta a esse desafio. Essa é a parte 3 da minha exposição. Eu estou tendo que acelerar um pouquinho, vou tentar cumprir o horário aqui. Mas a teoria do direito preventivamente já tinha feito isso. Por quê? Porque a teoria do direito já teve que lidar com os realistas americanos e com a Freirechts School, da escola de Freirechts da Alemanha, com a sua genia nessa lei. Então, como os teóricos do direito já tinham sido desafiados por teorias que diziam que tudo que era importante era a subjetividade do juiz, que para entender, fazer uma teoria completa da decisão judicial, a agenda é da agenda de um psicólogo, não do jurista. Se eu quero entender para esses realistas americanos, se eu quero entender a decisão judicial, eu tenho que estudar psicologia e não, ou sociologia, mas não direito. Então, os teóricos do direito tiveram que enfrentar esse problema. E eles acharam uma solução. E eu vou defender aqui que essa é uma boa solução. e a solução que é boa, ela é boa na manhã perfeita. Ela é boa, nós não devemos nos desfazer dessa solução, mas ela tem defeitos. E a terceira parte da minha exposição é qual a solução, então, essa que eu vou te explicar agora. E a quarta parte é quais são os defeitos, como ela pode ser aprimorada. A estratégia da teoria do direito para lidar com isso foi a estratégia do Wasserström, do filósofo americano que escreveu A Decisão Judicial, o livro famoso A Decisão Judicial. Com base nessa estratégia se criou o que eu chamei aqui antes de teoria padrão da decisão judicial. Na teoria padrão, o que se faz é se admitir que, de fato, a argumentação jurídica e a lógica jurídica não podem dar a resposta sobre todos os aspectos, uma teoria completa, vamos dizer assim, da decisão judicial. Que, de fato, psicólogos e sociólogos têm um papel a ser desempenhado na compreensão holística de uma decisão judicial, ou de decisões judiciais em geral, na criação de um modelo. Mas o que esses Wasserström e Nelma Cormack que Manuel Atienza e todos, para pegar três gerações, e praticamente todo mundo que trabalha com o assunto hoje, eles dizem que apesar de isso ser verdade, há duas maneiras de investigar a decisão judicial. Uma delas pertence ao mundo da causalidade. Uma delas é como a decisão veio a ser tomada. uma tentativa de descrever como o juiz chegou àquela decisão. E, para isso, realmente, isso é um problema descritivo, não é um problema sobre a qualidade, a avaliação da qualidade da decisão. Uma avaliação sobre a historiografia da decisão, se vocês preferirem. Como aquela decisão acabou surgindo na cabeça do juiz, isso tem a ver com, provavelmente, os biases, as vieses que o juiz tem, ou tem a ver com, talvez, questões psicológicas mais complexas. Então, isso é uma maneira perfeitamente adequada de explicar um aspecto da decisão, como ela veio a ser tomada. Mas isso não explica se a decisão é boa ou ruim. Esse outro aspecto é o aspecto da justificação da decisão, o que vindica a decisão, o que torna a decisão uma boa decisão e não uma má decisão. O que o Wasserström e o Neil McCormick e outros fizeram foi dizer assim, olha, é um problema normativo aqui, é um problema sobre decisões boas ou ruins. Isso é que os juízes e juristas, em geral, advogados, aprendem na faculdade de Direito, critérios para avaliação sobre se a decisão é boa ou ruim. E existe um outro problema que se estuda em faculdades de psicologia, imagino, que é o problema de como a decisão veio a ser produzida. Se costuma falar de contexto de descoberta e contexto de justificação, momento de insight ou intuição sobre alguma coisa particular e momento de justificar se aquele insight é um bom insight, sobre se essa decisão é confiável ou não é, sobre se essa decisão viola isso ou não viola. Como se justifica isso? O insight pode acontecer separado da justificação. provavelmente acontece separado da justificação. Vou dar um exemplo para vocês sobre isso mais tarde. Muito bem. Qual é o problema da... Então, a teoria do padrão diz o seguinte, há um contexto de descoberta, há um contexto de justificação, realmente a subjetividade do juiz influencia, mas o que nós precisamos saber para garantir estado de direito não é exatamente como ela foi causada, é se ela pode ser justificada, é se ela pode ser vindicada por argumentos que são melhores argumentos que outros argumentos jurídicos. Portanto, o problema, deixa eu só ver onde eu estou aqui, portanto, o problema é, o problema parece ser resolvido. E, de fato, toda a teoria da argumentação nos últimos 50 anos, 70 anos já, agora, se construiu em torno dessa distinção. A teoria da argumentação lida com processos de justificação, não com processos de descobertas e problemas de psicólogos. Um aspecto importante disso é que as duas coisas são irredutíveis uma a outra. Eu não posso, nessa teoria do Wasserström, uma justificação normativa não funciona como uma explicação causal. E uma explicação causal não funciona como uma justificação normativa. As duas coisas são aspectos diferentes da decisão judicial que não podem, são explicações diferentes que são irredutíveis uma a outra. Então, são duas maneiras de explicar a decisão judicial. Muito bem. Qual é o problema disso? O problema é que, como eu falei antes, eu acho que o que está se fazendo aqui é se jogando o nenê junto com a água do banho fora. Se você joga a água do banho fora, está jogando o nenê junto. E a razão para isso é a seguinte. Se essa standard picture está correta, se o juiz está correto, não há nenhum espaço para subjetividade do juiz no processo de justificação. A justificação. A subjetividade do juiz não é um problema de juízes. Os juízes serem bons em avaliar certas coisas, certos fatos, não é um problema realmente jurídico. Isso não pode ser verdade. Tem que haver algum papel para a justificação. Essa separação radical entre descritivo e normativo, que é uma das, realmente, vocês lembram da lei de Hume, onde você pode derivar um ser de um dever ser, um dever ser de um ser. Essa separação é uma separação que não permite perceber que, talvez, talvez, aspectos da subjetividade do juiz sejam condições necessárias para a decisão judicial ser tomada de uma maneira correta. Eu quero só lembrar a vocês, não é a subjetividade que torna a decisão correta, mas se o juiz não possui certas características subjetivas, ele pode não ser capaz de tomar a decisão correta. essa é a teoria sobre a qual eu tenho escrito ultimamente, nos últimos anos. Eu e a Amalia Maia, que deu uma palestra esses dias na USP, eu acho, e o Laurence Solon, da, acho que agora está na Notre Dame, não sei. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? deixa eu explicar para vocês mais ou menos por que eu acho que nós precisamos de uma nova maneira de conceber a subjetividade do juiz, de maneira que ela seja, ela trabalhe em colaboração com as razões objetivas da decisão, e não como substituto para a decisão para as razões objetivas. Há três grupos de casos em que a subjetividade parece, pelo menos, dezenas, mas três grupos de casos em que a subjetividade parece ser determinante. Ou seja, subjetividade jurista em geral. E aqui a ideia é a seguinte, eu vou falar de uma delas para vocês e depois vou mencionar outras. E para falar dessa uma delas eu quero contar um caos, um caos que aconteceu com, que aconteceu comigo quando eu era advogado no Brasil. Eu advoguei alguns anos no Brasil antes de voltar para a academia. Então, eu não vou dar os detalhes do caso, porque o caso, apesar de não ser segredo de justiça, ainda tem obrigação de sigilo em relação ao cliente na época, e talvez o juiz envolvido esteja aqui presente nesse momento, então, eu vou neutralizar aquilo que pode identificar o caso. Mas é um caso interessante. Uma decisão foi tomada em São Paulo determinando que a embalagem de um produto fosse alterada. E a decisão era uma sentença que dava fim a uma sentença condenatória que dava fim a um processo e que dizia bom, então, altere-se a embalagem em dez dias a contada publicação da sentença. Bom, o cliente, então, encontravam dois escritórios de advocacia diferentes rivais, bota dez advogados na sala e dizem olha, se eu tiver de... Eu não tenho como fazer isso, demora dois meses para encomendar as embalagens, eu vou ter que sair do mercado por dois meses. E se eu sair do mercado por dois meses, eu desapareço do mercado. Eu não sou uma empresa que pode ficar dois meses sem vender produto e desaparecer. Como é que eu faço? Cinco advogados, eu era mais júnior, eu devia ter uns 30 anos, mas advogados super sênior, todos lá envolvidos e discutindo, toda manhã discutindo. Não, a gente faz o seguinte, a gente faz uma apelação, daí a gente pede o agravo, a gente pede o efeito suspensivo, o juiz nega o efeito suspensivo, aí a gente agrava, daí a gente faz um... Se o desembargador negar, a gente faz o... foi uma confusão, toda manhã discutindo como fazer para fazer isso, para resolver esse problema. E são nove advogados sênior de várias companhias, e mais eu, um advogado júnior lá olhando. O décimo primeiro advogado chega depois do almoço, na discussão. Esse décimo primeiro advogado, que é o melhor advogado do que eu já trabalhei, ele senta, pega a cópia do processo, fica parado, um pouco enquanto nós discutimos, daí eu agravo o regimental, se não der, a gente faz isso, faz aquilo, não dá, e os tempos não davam. Só um pouquinho, só um pouquinho. Pois é, mas tem alguma coisa estranha aqui, porque essa decisão aqui, ela parece uma decisão, parece uma liminar, parece ter um conteúdo diferente, e se fosse uma liminar, a intimação ia ter que ser pessoal, na época. A intimação ia ter que ser pessoal, não ia ser da publicação da sentença. Então, e na hora que ele falou isso, todo mundo na sala parou e pensou, não, de fato, ninguém tinha percebido essa similaridade, é evidente, depois que se fala da similaridade, todo mundo vê a similaridade, mas ninguém tinha percebido que esse fato, essa similaridade, e de fato, nós imediatamente fizemos os embargos declaratórios e fomos despachar com o juiz, disse, tem isso, e o juiz olhou e disse, é, não, de fato, claro que não é da publicação, vai ser da intimação pessoal, porque tem um conteúdo mandamental, não houve nenhuma necessidade de agravo, de nada, o juiz despachou os embargos declaratórios na hora. Independentemente do mérito, o meu ponto aqui é o seguinte, havia dez advogados numa sala que não conseguiam perceber algo que foi determinante para a solução juridicamente correta, concordada por todas, pelas duas partes, inclusive, e pelo magistrado. Todo mundo acertou, mas só porque esse sujeito conseguiu perceber uma similaridade que ninguém tinha percebido antes. há uma certa maneira de perceber as características juridicamente determinantes dos fatos, que envolvem o desenvolvimento de uma forma de percepção, perceber um fato como juridicamente relevante. Os fatos que vêm para vocês, como juízes, são complexos, eles envolvem dezenas de pequenos elementos, eles envolvem detalhes, formas de qualificação de parte, tipos de gente envolvida, eles envolvem tantos detalhes que é um serviço difícil. Vocês não podem tomar uma decisão com base em todos os fatos. O que vocês fazem é selecionar, e o que todo mundo faz, qualquer ser humano faz, é selecionar os fatos que parecem juridicamente determinantes. Às vezes, depois de muitos anos de prática, a gente não percebe que a gente faz isso. A gente faz isso mais ou menos no automático, não. Vocês fazem isso no automático, eu faço na minha vida privada, no automático. Mas lembrem de vocês antes de entrarem, se vocês conseguem, eu já estou começando a perder essa parte da minha memória, mas eu me lembro vagamente, que quando eu entrei na faculdade de Direito iam me perguntar meus parentes, mas essa pessoa aqui fez tal coisa e eu não conseguia nem categorizar as coisas como contrato ou responsabilidade civil. Eu tinha uma certa ideia, eu respondia as coisas como se fossem problemas de contrato, quando na verdade é um acidente de trabalho. Ah, mas não está no contrato de trabalho. E eu disse, mas é um problema de responsabilidade civil, não é um problema de contrato e tal. Eu não sabia de nada disso. A gente aprende a ver as coisas. Nós vemos com óculos que já são treinados para isso. Essa percepção do que é juridicamente relevante, ela não pode ser substituída por um conjunto de regras. Não pode ser. É por isso que algoritmos falham hoje em dia em substituir juízes, advogados, de passagem. Eles são cada vez mais sofisticados, mas existe sempre a possibilidade de que algum fato juridicamente relevante tenha passado do desapercebido do construtor do algoritmo, porque ele acontece nesse caso e em quase nenhum outro caso. Essa habilidade de perceber o que é juridicamente relevante, isso que Aristóteles chamaria de sabedoria prática, isso é impossível substituir, mesmo por teorias completas da argumentação. A teoria da argumentação supõe que vocês já estejam trabalhando com fatos juridicamente relevantes e com todos os fatos juridicamente relevantes relevantes para aquele caso. se vocês não têm um grupo de fatos relevantes para o caso, se vocês não conseguem operar com o grupo, a resposta final, a argumentação jurídica vai ser ruim. Esse é um dos exemplos. A percepção do que é, o que tem que entrar no cálculo da argumentação jurídica num caso concreto. Mas há mais. Muitos processos em que o juiz tem que argumentar por analogia, especialmente o que os americanos chamam de casos de first impression, casos que são novidade, argumenta por analogia. A analogia é uma situação em que não há direito, certo ou bom, não há direito aplicável, mas há coisas similares em outras áreas do direito que poderiam dar uma pista sobre criar argumentos jurídicos para esse caso concreto, ainda que não haja nenhuma decisão, nenhuma fonte formal que resolva, que cubra o caso claramente. Portanto, também argumentos a fortiori, há vários tipos de argumentos. portanto, se eu estou correto, há um espaço para o estudo e para o desenvolvimento da subjetividade do juiz de uma certa maneira que passa a ser determinante para o sucesso do juiz na argumentação e decisão judicial. É uma área da filosofia do direito, da filosofia da argumentação que se chama argumentação das virtudes ou filosofia de jurisprudência das virtudes, filosofia das virtudes. Eu creio, e vou terminar com isso porque sei que já estou extrapolando o meu tempo e ouvi que aconteceu alguma coisa no jogo da Escócia porque houve barulho na rua aqui, então, eu sei que vocês estão ansiosos para ver o jogo da Escócia, então, eu vou rapidamente concluir com o seguinte. se eu estou correto sobre isso, então, é necessário desenvolver certas habilidades subjetivas nos juízes. Desenvolver virtudes, virtudes de percepção como a sabedoria prática, elas envolvem, por exemplo, experiência, uma das maneiras de desenvolver essa experiência. Mas há várias maneiras em que se desenvolver isso para pessoas que estão começando não envolvem necessariamente a experiência direta, por exemplo, o uso de literatura, o uso do estudo de outros casos, e assim por diante. Então, há uma série de técnicas de ensino que, eu creio, tem que nortear o ensino jurídico no Brasil. E é por isso que eu escolhi esse tema também para falar para a Infant, porque é uma instituição de ensino. Há uma série de formas de desenvolvimento dessas capacidades subjetivas, estudadas já por gente como Martha Nussbaum e outros, e por psicólogos também, que ajudam no desenvolvimento dessas habilidades. e se eu estou correto, a falta de desenvolvimento dessas habilidades tem potencial para uma tragédia no processo de decisão judicial individual e no processo geral de justificação da decisão judicial pelo judiciário brasileiro, no mundo todo. Essas são aulas que eu dou aqui também para o judiciário britânico. Então, me parece que a jurisprudência das virtudes pode apontar para uma forma diferente de pensar o papel do juiz e desenvolver certas habilidades no juiz, muitas das quais vocês já desenvolveram, não? A experiência de vocês não é pequena, mas que pode ajudar a moldar o treinamento das novas gerações, de maneira que a gente sempre fica aprimorando o papel do juiz e o papel do judiciário dentro da sociedade brasileira. Bom, essa é uma nota de esperança. Eu acho que esse é o caminho para frente, mas também é uma nota de cautela. Quando eu falo sobre isso, as pessoas ficam achando que eu estou defendendo que o juiz deve tomar a decisão que vem na veneta dele. Obviamente, é isso que eu quero prevenir. Eu quero dizer que o uso de critérios objetivos frequentemente depende de uma capacidade instalada subjetiva. Bom, com isso, então, eu deixo de entediar vocês. e passo de novo a palavra para o desembargador Samuel. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Cláudio, por sua extraordinária palestra que nos reflete a uma profunda reflexão da atuação do magistrado com toda a sua formação histórica e com todo o impacto de que isso pode resultar não apenas na tomada de decisão, mas também na compreensão da decisão correta. Então, eu agradeço profundamente sua profunda exposição e logo em seguida já passo a palavra vou apresentar obviamente o debatedor e professor Fernando Rister de Souza Lima. O professor Fernando é doutor em filosofia do direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde também realizou mestrado em direito. É autor de diversos artigos e livros publicados e professor na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também da Escola de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas. Foi presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito e é editor executivo da revista Direito Mackenzie, RDN. Então, eu passo imediatamente a palavra ao debatedor professor Fernando Rister de Souza Lima. Boa palavra para o senhor Fernando. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Saúdo o desembargador Samuel Brasil, a quem saúdo todas as autoridades aqui presentes. Falar depois do professor Cláudio é extremamente prazeroso uma vez que as suas palavras sempre nos motivam, uma vez que as suas palavras sempre fazem que nós nos leve a pensamentos, a reflexões, mas também é um enorme desafio falar depois do professor Cláudio como vocês todos viram. Dentro do tempo aqui que me foi conferido, vocês estão me escutando bem? Parece que está tendo um som, está tudo bem? Tá, então está ótimo. Primeira coisa, tem alguns pontos aí da fala do professor Cláudio que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, por trás dessa fala tem um projeto, eu acho que a gente precisa tratar disso com um pouco devagar, que é o projeto de uma ciência jurídica. Eu não posso pensar a objetividade, eu não posso pensar a subjetividade de um jogador ou quem seja, se eu não pensar um modelo de ciência do direito. A capacidade de interpretar, a capacidade de julgar, a capacidade de ser mais objetivo e menos objetivo, se isso é ou não uma capacidade, tem uma relação direta com a ideia de um modelo de ciência do direito. Acho que a gente não pode deixar isso de lado. Se a gente olhar um pouquinho, muito rapidamente, eu não tenho tempo para isso, mas se a gente olhar um pouquinho para a história, a gente vai olhar que a gente teve na nossa história recente vários momentos de grande reflexão científica e em algum desses momentos a própria ciência do direito sofreu essa influência. Primeira coisa, quando a gente olha que nós tínhamos pós-período medieval, nós tínhamos um fortalecimento de uma igreja apostólica romana, a igreja católica, como a grande unidade, como a grande força espiritual e dessa unidade, dessa força espiritual, surgiam a verdade, a inverdade e daí da palavra da igreja saía a própria ideia de objetividade. É claro que na sequência o renascimento, a ideia de trazer para o homem a sua capacidade, trazer para o homem a sua responsabilidade, vai fazer com que essa autoridade espiritual comece a ser questionada. e daí começa a se provocar o homem a pensar, a trazer para si. E na sequência, o movimento internamente e a própria igreja, que nós todos conhecemos mundialmente como reforma protestante, o grande Lutero, o grande líder dessa reforma protestante, chamava os seus, depois foram chamados luteranos, mas os seus paroquianos, as pessoas que estavam ali com ele, para que repensassem e que deixassem de lado a própria palavra da igreja, mas deixassem de lado a palavra de lideranças, deixassem de lado a ideia de grandes líderes espirituais e que as próprias pessoas comuns, as pessoas simples, pensassem a relação com Deus e começassem a interpretar a Bíblia. o que era até o momento algo de uma obrigação de um dever unicamente da autoridade papal e de seus bísimos. Então, parece que isso não é uma grande coisa, mas é uma enorme coisa. O movimento que nós hoje chamamos de reforma protestante e que veio na sequência do Renascimento trouxe uma responsabilidade e uma mudança de paradigma muito forte na capacidade objetiva e subjetiva de se pensar e se analisar os fatos. É claro que nós não paramos por aí. E vem aí na história, se olharmos para o projeto moderno de ciência que está ligado essencialmente à filosofia, à filosofia de Galileu, Bacon, claro, Decartes, nós vamos começar a entender que o modelo de objetividade, a forma que eu entendo as coisas, passou por uma profunda reflexão filosófica. E essa profunda reflexão filosófica vai caminhar para a gente pensar um modelo de ciência que é um modelo de ciência que influenciou toda uma geração, que é um modelo de ciência positivista. O modelo de ciência positivista, que teve percalços mais ou menos bem-sucedidos, mas que trouxe uma tentativa de objetividade da norma jurídica, uma tentativa de objetividade da decisão judicial. Quando a gente olha para a história e a gente vê, por exemplo, um grande nome do positivismo jurídico como Hans Kelser, e nós olhamos para os debates que ele travou em termos intelectuais e naquele momento foi considerado como vencedor, por exemplo, com o seu colega do Império Austro-Húngaro, o teórico Eugen Ehrlich, que depois vai ser considerado como o grande pai fundador da sociologia jurídica fundada por juristas, o professor Ehrlich era um civilista que, após escrever um livro chamado Fundamentos, ou dependendo da tradução, princípios da sociologia jurídica, foi provocado pelo professor Hans Kelser em um debate público que deu muito plano de fundo, deu muita discussão entre eles em nível um escrevia uma coisa, o outro escrevia outra e, durante um bom tempo, se agrediram abertamente no aspecto científico para se pensar um pouco a ideia da objetividade do direito. Daí se surgiram dois modelos de ciência do direito. É claro que esses modelos de ciência do direito, que nós, que influenciam muito a objetividade, tiveram, aparentemente, um vencedor, um vencedor que é uma vitória ingrata também, porque, por exemplo, o Kelsen, e não só o Kelsen, mas uma geração de positivistas jurídicos, foram responsáveis por formar hoje a grande parte dos magistrados e magistradas, não só do Brasil. Nós, quem aqui na sua faculdade, no seu berço acadêmico, na sua formação, sem mesmo saber diretamente, foi formado, foi influenciado pelas ideias positivistas. Quando a gente pensa o modelo de ensino no Brasil, a gente olha essencialmente para cursos de direitos construídos pelas normas jurídicas, pela legislação, a gente tem lá direito civil 1, direito civil 2, direito civil 3, direito civil 4, direito processual 1, direito processual 2, direito processual 3, e, muitas vezes, a gente esquece de formar os alunos, a gente está muito mais preocupado de uma forma conteudística em passar o que tem no código, e muito menos em formar a capacidade de reflexão do aluno. Isso gera um problema muito sério. Por exemplo, se eu estou em uma cidade como a minha no interior de São Paulo, que, por coincidência, eu quase não venho para cá, mas, por coincidência, hoje eu estou aqui, eu tinha lá, quando eu advoguei aqui há muito tempo, eu tinha cinco varas cíveis, cinco varas com excelentes magistrados e magistradas, aí, de repente, surgia um assunto novo, um tema que não estava ainda sendo julgado e, por coincidência, o escritório distribuía cinco ações e eu corria um sério risco de eu ter cinco sentenças diferentes. cinco sentenças. Peraí, mesmo fato, cinco sentenças? Claro, isso pode acontecer, mas como é que você explica isso, por exemplo, para alguém que não é do meio jurídico ou você explica isso para alguém que está começando a estudar na faculdade? Como é que eu consigo justificar isso? Claro, vamos dizer assim, eu tenho a livre convicção racional, eu preciso justificar o que eu estou agindo, mas faz parte da liberdade e isso é muito importante que os magistrados e magistradas tenham liberdade, claro. Mas quando eu começo a olhar essa objetividade, essa subjetividade e olho isso e passo para um sistema de televisão, por exemplo, e eu tenho grandes julgamentos sendo passados em rede nacional e os próprios juízes, as próprias juízes começam a não entender ou a criticar ou a divergir desses posicionamentos ou dessas razões que motivam essa objetividade e essa subjetividade. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma eterna insegurança. Aí, quando eu tenho essa eterna insegurança, eu começo a me afastar justamente da ideia, do pensamento, da proposta do próprio positivismo, que era tentar objetivar, tentar gerar um pouco de segurança para a interpretação do direito ou mesmo do que é o direito. Tudo que o professor Cláudio diz, concordo, ratifico, mas a gente precisa pensar um pouquinho no modelo que nós temos no Brasil, por exemplo, de ensino. O grande problema, acho que, da falta de objetividade em alguns momentos do excesso de subjetividade, não está propriamente, ao meu ver, ao meu sentir, na pessoa, no indivíduo do magistrado e da magistrada, mas sim em dois fatores. primeiro, nós somos um país extremamente diverso culturalmente, isso é maravilhoso, ter oportunidade de estar aqui com colegas de diversos estados, com culturas diferentes, isso é muito rico e agrega muito. Agora, isso faz com que cada um de nós carregue uma carga cultural muito diferente. E essa carga cultural que cada um de nós carrega, invariavelmente, vai levar a interpretações diferentes sobre a mesma norma jurídica. Aí, eu poderia pensar assim, isso é fácil de resolver, Fernão, eu crio lá uma súmula vinculante, vou simulando tudo, vou dando uma segurança, isso não resolve, eu posso amenizar em algum aspecto, mas na hora que eu recebo o caso do meu gabinete, aqui não é o meu caso, porque eu não sou magistrado, sou professor de dedicação exclusiva, mas quando eu recebo o caso no meu gabinete, por exemplo, eu vou interpretar, naturalmente, eu posso interpretar ele de uma forma que ele não se encaixe naquela súmula vinculante, não é que há uma intenção por trás disso, não há intenção, realmente eu acho que aquele não é o caso. E assim sucessivamente, ou seja, eu vou criando mecanismos para tentar dar um pouco de segurar a subjetividade, puxar algo para a objetividade, mas aí eu começo a perceber que os problemas sociais, os valores sociais, a carga psicológica, a carga propriamente cultural de cada um é muito diversa, e isso faz o que eu não consiga segurar, não consiga objetivar os entendimentos. Como é que a gente pensa isso? Como é que a gente pode entender e lutar com isso? A primeira coisa, eu acho que a gente está vivendo um modelo, um momento paradigmático. A pandemia é uma tragédia, é uma tragédia. agora, a quantidade de mortos no Brasil demonstra que não dá para subjetivar certas coisas. Por exemplo, eu não posso acreditar simplesmente no que eu quero acreditar e deixar, por exemplo, a ciência de lado. A ciência que vai dizer use máscara, mantenha distanciamento, vamos buscar vacinas. É algo, é um conhecimento criado em termos de objetividade. Por mais que os critérios científicos se alterem ao longo do tempo, eles geram alguma objetividade. Então, primeira coisa, a pandemia, em que pese ser uma tragédia, ela vai revolucionar o nosso sistema de comunicação e o nosso sistema de ensino. As universidades tiveram que se adaptar muito rapidamente, mas vão ter pós-pandemia, e eu espero que um dia isso acabe, que repensar o seu modelo de ensino. não dá para continuar, nós fazemos o mesmo ensino que fazíamos antes da pandemia, mudou. Como ficará, qual o caminho será tomado, não sei, mas eu imagino que pelo menos o modelo híbrido e de outras buscas de reflexão precisam chegar. Essa é uma primeira coisa. A segunda, quando a gente fala de objetividade, subjetividade do jogador, é difícil pensar esses critérios da mesma forma no Brasil, por exemplo, como da Alemanha, para não falar de Edimbur, onde o professor Cláudio, de onde o professor Cláudio ministrou a sua Brilhante Conferência. Nós temos uma formação cultural e uma formação acadêmica muito diferente. Vejo que a ciência do direito ainda no Brasil, ela precisa ser muito repensada e precisa ser desenvolvida com base num sistema de ensino no qual eu tenha um núcleo duro de professores, de pesquisadores que consigam desenvolver a sua atividade em regime de dedicação exclusiva, daí tem uma carreira, tem uma estrutura, tem um investimento público, seja um investimento da comunidade, seja das universidades comunitárias, privadas, mas que tenha um sistema de ensino que eu possa construir e pensar um modelo de ciência. Quando eu tenho um modelo de ciência construído e aculturado nas gerações, a própria subjetividade que sempre vai existir e ela faz parte do ser humano, ela é a essência da nossa individualidade, é a própria nossa personalidade, ela vai se relacionar em alguns pontos da PCD com uma objetividade de algumas situações. Eu só consigo falar da objetividade de algumas situações quando eu estou pensando, eu estou estudando, eu estou refletindo sobre o modelo de ciência. A ciência do direito, se não construída, se não pensada, se não desenvolvida em termos acadêmicos no Brasil, ela vai correr sempre o sério risco de ficar sempre importando autores, importando teorias, importando possíveis respostas para os nossos problemas, justamente por uma falta de construção, de consistência dessa teoria em termos brasileiros. Ou seja, quando a gente fala de subjetividade e objetividade, é óbvio que todos nós temos e sempre teremos um pouco de subjetividade em tudo, quando não muito. Agora, quando eu tenho uma ausência de critérios na formação dos nossos acadêmicos e uma ausência de critérios, uma ausência de objetividade, uma ausência de teoria da argumentação, uma uma ausência de reflexões filosóficas que permitam que as nossas gerações sejam formadas e consigam refletir sobre aquilo, isso vai gerar uma subjetividade muito perigosa. E, óbvio, quando eu falo de subjetividade perigosa, eu não estou falando só para o judicionado, eu estou falando para todos nós. Acho que a gente não pode deixar de olhar novamente para a história, entender que o sistema jurídico, e aqui eu estou colocando todos nós, professores, advogados, juízes, juízas, advogadores, ministros, o que nos dá legitimidade é justamente a nossa capacidade de nos diferenciar da sociedade e promovermos uma comunicação jurídica. Acho que a objetividade e a subjetividade serão sempre uma tensão, mas à medida que eu consiga ter uma formação jurídica, à medida que eu consiga ter um modelo de ensino que forme uma legião ou gerações de pensadores que consigam produzir e sempre tentar produzir por meio de critérios jurídicos, nós vamos estar sempre tendo o nosso espaço, tendo a nossa proteção social. Agora, quando nós temos uma liberdade enorme e temos critérios de subjetividade completamente abertos, nós incorremos um sério risco de sermos mal interpretados pela sociedade. e quando nós somos mal interpretados pela sociedade, professor, juiz, a juíza, o advogado, a gente corre o sério risco de também, aos poucos, termos a nossa legitimidade questionada. Serão essas as minhas provocações, professor Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade e continuo aqui à disposição para o debate. Muito bem, professor Fernando, eu agradeço a brilhante exposição com que nos brindou nesse momento e passamos agora, passemos agora para eventuais perguntas direcionadas aos dois palestrantes, professor Cláudio e professor Fernando. Eu tenho aqui uma primeira pergunta que foi encaminhada que é a seguinte, o consequencialismo exerce alguma influência na teoria da argumentação jurídica que o professor Michelon chama de teoria padrão? Posso responder, se quiser, Fernando? Posso ir adiante? Por favor. Tem, sim. consequencialismo, então, na teoria padrão há diversos tipos de argumentos que são argumentos que fazem parte do da algebeira, vamos dizer assim, do juiz. Um desses argumentos é o argumento consequencialista. Então, se a gente pegar, eu mencionei na resposta que eu escrevi para a questão, se a gente pegar uma teoria padrão, por exemplo, um dos expositores da teoria padrão, Neil McCormick, no seu Legal Reason e Legal Theory, ele vai ter um capítulo especificamente sobre argumentos consequencialistas. Agora, o que é profundamente controverso não é que haja um espaço para argumentos consequencialistas na decisão judicial. Qual é esse espaço? Em primeiro lugar. E, segundo, o que é um argumento consequencialista? Parece evidente o que é um argumento consequencialista, mais ou menos como o Santo Agostinho dizia isso sobre o tempo. O tempo, eu sei o que é tranquilamente, até que alguém me pergunte o que é o tempo. Eu peço a tentar explicar e não entendo mais nada. Estou confuso sobre o que é o tempo. E acho que argumentos consequencialistas são um pouco assim. As pessoas conseguem apontar para alguns argumentos consequencialistas, mas a gente perguntar o que faz esse argumento consequencialista, isso não é muito claro. Então, há muita controvérsia sobre o que é um argumento consequencialista e sobre os limites nos quais, as condições necessárias para que o argumento consequencialista seja aceitável. Vou dar um exemplo. Nelma Cormack dizia que o argumento consequencialista ele opera só quando outros argumentos não têm mais o que dizer sobre o assunto. Então, ele é um argumento de último recurso. Ele também é um argumento que depende de um grau de universalização. Eu não posso tratar das consequências específicas da ação, mas das consequências de adotar o critério que eu estou usando para a decisão concreta que estou tomando agora como uma regra geral para todos. Então, por exemplo, e também os tipos de consequências que são aceitáveis e não. Por exemplo, os chamados floodgate arguments, argumentos que dizem que não posso dar essa decisão porque senão vai ter um monte de gente no judiciário. Muita gente, como o Nelma Cormack, dizem que isso é um argumento juridicamente inaceitável. Não é politicamente aceitável, então o parlamento pode decidir restringir isso, o congresso, mas há muita gente que acha que esse tipo de argumento, o argumento dos floodgates, das comportas abertas, é um argumento que não é jurídicamente inaceitável. Então, que haja um espaço para o argumento consequencialista na teoria padrão, eu acho que não é uma coisa muito controverso hoje em dia. Qual seja esse espaço e o que seja um argumento consequencialista, isso é profundamente controverso. Não sei se isso ajuda mais. Perfeito. Eu consulto se o professor Fernando gostaria de fazer alguma colocação. Posso falar sim, desembargador. Acho que eu concordo com o senhor Cláudio. Acho que o consequencialismo faz parte dos critérios, mas desde que ele passe antes por uma lista de critérios. Quando nós invertemos isso, colocamos o consequencialismo como primeiro critério ou como um dos primeiros critérios, é justamente por uma ausência de outros critérios. É uma prova de que a nossa ciência do direito, a nossa forma de ver o direito, ela ainda reclama de critérios. Eu preciso ter lineamentos, eu preciso ter critérios previamente definidos ou previamente já refletidos. e quando eu simplesmente penso, interpreto, julgo com base no consequencialismo, é porque eu não tenho critérios. Obrigado, desembargador. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui da doutora Carolina que diz o seguinte. Bom dia, professor. Interessantíssima exposição. O senhor poderia repetir o nome do autor do livro que o senhor mencionou como um clássico, salvo engano, nominado aspas, a decisão judicial. E agora vem a pergunta. Além disso, no que toca a necessidade de desenvolvimento de habilidades práticas do julgador, como o senhor ver a eficácia da prática do case method nas universidades americanas para essa finalidade de desenvolvimento de habilidades práticas? Ótimo. Muito obrigado. De novo, eu vou... Então, o autor eu estou pronunciando como os americanos, como os alemães pronunciariam, mas os americanos pronunciam Wasserström. Então, eu vou escrever aqui no chat, talvez eu consiga escrever para todos. E o nome do livro é A DECISION. A DECISION. A DECISION. Se vocês quiserem, tem uma coisa que eu escrevi um pouco sobre isso que deve estar publicamente disponível no SSRN, aquele Social Sciences Research Network, que se chama Legal... É um artigo em inglês. Se vocês botarem só o meu nome no Google e colocarem Legal Reasoning Virtues, é um artigo em inglês que eu escrevi um pouco sobre isso, situando o Wassersson. Mas daí o bom daquele artigo não é o que eu digo, mas ele situa a bibliografia também. Tem outros autores que falam sobre isso, o Bruce Anderson e outros. Então, em relação ao Case Method, pois eu sou um partidário do Case Method, eu acho que é uma boa maneira de aprender as coisas. O que eu acho problemático é a maneira como o Case Method é usado nos Estados Unidos. O problema do Case Method, como ele é utilizado nos Estados Unidos, é que o sujeito tem uma... O método de ensino lá é baseado em casa, mas é baseado também no que eles chamam de método socrático, que de socrático não tem muita coisa. Então, a ideia é basicamente tornar o caso... Dissecar os casos, quanto mais casos, melhor. Eu acho que a maneira como se estudam esses casos no Reino Unido é mais interessante do que a maneira americana. No Reino Unido, esses casos são... Alguns casos são casos exemplares. Donahue vs. Stevenson, Bundy, para contratos de proteção de ricos suficientes, Lipkin-Gorman para Unjustified Enrichment, na Escócia, Sterling para Enrichmento Justificado. Então, há uma série de casos que se transformam em casos paradigmáticos. Então, o que se faz é estudar o caso não com o objetivo de estudar os detalhes do caso, apesar de ser importante também, mas com o objetivo de estudar como extrair desse caso cheio de detalhes o que é importante. Porque a habilidade de perceber... O Aristóteles diz o seguinte, a sabedoria prática o sujeito desenvolve não em uma sala de aula que as pessoas digam para a pessoa o que é, como é ser sábio. Eu posso estudar o que é ser sábio, eu posso dizer para vocês o que é ser sábio, mas isso não vai desenvolver nem em mim nem em vocês a sabedoria prática. A sabedoria prática depende do que o Aristóteles chamava de experiência. Experiência não é simplesmente quantidade de anos fazendo alguma coisa, é a capacidade de ter enfrentado diversas situações difíceis e ter, depois de ter tomado a decisão, muitas vezes, depois de ter tomado a decisão errada, ter conseguido refletir sobre o que andou errado e poder voltar de maneira que se uma situação similar aparecer no futuro, o sujeito já tem no seu arcabouço mental as suas listas, as checklists. Então, aqui nesse caso é que nem aquele outro em que eu fiz aquela bobagem e agora eu posso fazer isso, agora eu sei que é bobagem, então eu posso evitar isso. E é interessante isso, porque esse desenvolvimento que eu estou defendendo não é tanto que seja, haja mais espaço ou menos espaço para subjetividade, se de certa maneira a ideia de excesso de subjetividade ela esconde um pouco o problema, porque o problema é que em todas essas decisões vai haver subjetividade, inevitavelmente, a questão é qual subjetividade a gente quer ter. E esse case method, como eu acho também que é a utilização de literatura, eu não gosto muito de coisas que se fazem às vezes em law in literature, direito de literatura, no mundo todo, porque às vezes parece que é simplesmente aquele jurista que todos vocês conhecem, que é um jurista que é um literato frustrado, o sujeito gostaria muito de ter sido novelista, famoso, poeta, e aí o sujeito resolve escrever, não sei, Macbeth e o direito constitucional. Então passa a ser uns paralelos que não ensinam muito, são uns paralelos um pouco aleatórios, mas quando bem implementado o direito de literatura é uma coisa interessante. Então a Martha Nussbaum tem um livrinho chamado Poetic Justice, em que ela diz o seguinte, estudar Great Expectations do Charles Dickens com os alunos de direito é uma maneira de fazer o sujeito perceber certas realidades sociais que ele não teria acesso, com o background que a maior parte de nós tem, a maior parte das pessoas que na nossa life provavelmente são pessoas que se formaram na classe média, para cima, não todos, mas a maior parte. Então nos ajuda a perceber outros aspectos do mundo. Então o bom uso da law and literature, o case method e há tantas outras maneiras que ajudam o sujeito a desenvolver essas habilidades. Então acho que ajuda sim. Não sei se eu ajudei, mas obrigado por ter uma pergunta. Obrigado, professor Cláudio. Nós temos aqui ainda uma última pergunta que diz o seguinte, o professor Cláudio sugere investir na formação dos juízes das novas gerações para trabalhar o espaço de subjetividade nas decisões judiciais e aprimorar a racionalidade na tomada de decisões. Haveria algum mecanismo para trabalhar esse espaço de subjetividade pelos ministros das Cortes Superiores como o STJ e o STF? Pois é, é interessante isso, não? Então, a teoria das virtudes clássicas acha que o sujeito que é... Vamos assumir aqui, eu não estou fazendo nenhum julgamento específico sobre o STJ e o STF, sobre os ministros especificamente, mas genericamente as pessoas que atingem as posições são mais velhas. Na teoria das virtudes clássicas há certas coisas que o sujeito não consegue se envolver muito mais tarde na vida. Então, a questão para nós em relação a Cortes Superiores, eu acho, é tentar perceber que seria um mecanismo de seleção, não? A gente teria que ter um mecanismo de seleção que permitisse a gente identificar se esses sujeitos tiveram um tipo de formação que permite a eles identificarem nos casos concretos aquilo que é efetivamente relevante. Eu tenho alguns bons exemplos de ministros que desenvolveram isso e que me ensinaram muito sobre isso. O ministro Rui Rosado, que faleceu há alguns anos atrás, foi meu orientador na minha graduação em seção científica. Ele é um sujeito, por exemplo, que percebeu no caso dos tomates que havia algo diferente, que não tinha sido teorizado muito bem pela doutrina, mas que havia algo como uma responsabilidade pré-contratual. E depois se forma toda uma jurisprudência sobre isso, a partir do fato de que é aquele singular sujeito experiente, muito reflexivo, constantemente reflexivo sobre seus próprios erros e tal, que ele conseguiu perceber que naquele caso a solução que se encontraria facilmente no manual de direito era a solução errada. Aquele livro, aquele arte-caso, o caso dos tomates, para quem estuda direito privado, sabe que, depois que o famoso, quando a Judith Martins Costa usou ele como um caso exemplar no primeiro livro dela sobre o jeito sobre boa-fé, e é um caso sobre o qual todos os privatistas que estudam qualquer coisa conhecem. E o caso dos tomates foi feito não porque ele tinha lido sobre isso, mas porque ele tinha desenvolvido essa habilidade de perceber aquilo que naquele caso era distintivo, diferente, que chamaria um conjunto de regras jurídicas a ser aplicadas que não são obviamente regras que cobrem aquele caso. Não é só que ele conhecia as regras, muita gente conhecia as regras, ele sabia que naquele caso um outro grupo de regras, não aquilo que aparecia ser para ele o grupo de regras para todo mundo, o grupo de regras óbvio para aplicar, ele conseguiu perceber que havia algo distintivo e quando ele percebeu isso, daí ele construiu os argumentos, claro, a percepção era só o começo do processo, ele não pode simplesmente dizer para os outros desembargadores e para os ministros, ele era desembargador na época, para os ministros do STJ, no meu caso, eu percebi algo, ele diz, não, o que eu percebi é juridicamente relevante, aqui os argumentos que tornam, que explicam porque a minha percepção é uma edição de sincronia da minha subjetividade, é algo que, eu percebi algo que é objetivamente, juridicamente relevante. Então, às vezes, o problema do excesso e do novo, não é um problema de excesso de subjetividade, subjetividade vai estar sempre envolvida, a questão é ter a subjetividade correta, e o que me parece é que nas cortes superiores a gente tem o problema é de que as pessoas já chegam lá mais prontas, e prontas para o bem ou para o mal. Então, há bons exemplos de gente que chegou pronta para o bem, e todos nós podemos pensar em exemplos de pessoas que chegaram prontas para o mal nas cortes superiores, não há nenhum segredo nisso. Como fazer pessoas que não chegaram lá desenvolver essa subjetividade é muito difícil. Como fazer para selecionar as pessoas que têm a subjetividade adequada é um pouco mais fácil, mas envolve uma modificação sobre mecanismos institucionais, eu acho, e talvez até a reforma da Constituição. Muito bem, muito obrigado, professor Cláudio, pelas respostas, e com isso nós encerramos a palestra de abertura, gostaria de agradecer profundamente ao professor doutor Cláudio Michelon e também ao nosso debatedor, o professor Fernando Rister Lima. E, assim, agradecendo a participação destacada de ambos, eu declaro encerrada essa fase de abertura do nosso evento. E vamos passar em seguida para o primeiro painel do evento. Então, professor Cláudio, professor Fernando, agradeço, em nome da Infam a destacada participação de vossas excelências. Só rapidamente queria agradecer à Infam novamente pela privilégio de ter me convidado e de ter me permitido falar com vocês sobre isso hoje. A minha irmã é juíza do Rio Grande do Sul, ela é juíza de direito e eu fico constantemente tentando mostrar para ela que eu ainda consigo falar com juízes. Ela é o meu tipo ideal, eu teço meus argumentos com ela. Então, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade também de poder falar com ela sobre isso, sobre a experiência que eu tive com vocês. Muito obrigado. Eu agradeço também um ótimo evento para todos. Muito bem, muito obrigado. E agora, então, eu anuncio o primeiro painel do evento. A primeira painelista é a professora Luciana Gross Cunha, a quem eu cumprimento também de forma destacada, a professora Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso painel e ao nosso evento. A professora Luciana, vou fazer uma referência muito rápida apenas a um mini currículo da professora Luciana, que é bastante extenso também para não tomar muito tempo para que nós possamos ouvir toda a exposição da professora. A professora Luciana é mestre, doutora em ciência política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É professora da graduação e pós-graduação da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e integrante do Núcleo de Constituição e Justiça da FGV Direito São Paulo. Desenvolve pesquisas sobre a performance das instituições do sistema de justiça e sua conexão com o ambiente político, administração da justiça e acesso à justiça. Seu trabalho integra a linha de pesquisa e instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social do Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento da FGV Direito São Paulo. A professora Luciana também integra o Conselho Construtivo da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo como membro de Notório Saber. Sim, eu agradeço a participação da professora Luciana e imediatamente passo a palavra para a sua exposição pelo prazo de 30 minutos. Muito obrigado, professora Luciana, com a palavra. Olá, bom dia, desembargador Samuel. Gostaria de cumprimentar todas e todos que estão aqui hoje. Agradecer especialmente a Priscila, a juíza, que me convidou para estar aqui hoje. E, para mim, é um prazer enorme voltar aqui e conversar com vocês na Infam. O tema desse primeiro painel, que é Direito, Desenvolvimento, Judicialização e Políticas Públicas, me faz trazer aqui alguns pontos que eu considero centrais para a gente poder entender, refletir, sugerir, enfim, e problematizar o papel do Poder Judiciário e o papel do Direito a partir de um desenho institucional específico. Eu vou, para tanto, eu vou apresentar alguns argumentos que foram construídos, ou que são construídos, a partir de um pressuposto teórico que discute o papel das instituições dentro da democracia, a partir de dois tipos ideais, vamos dizer assim, de uma democracia consociativa e de uma democracia majoritária. eu estou usando aqui a teoria e a classificação proposta pelo cientista político Arendt Liebhardt, que na sua obra vai, então, discutir a diferença entre as democracias ocidentais a partir da representação de interesses. Então, a gente não consegue falar num tipo de democracia único, num tipo único de democracia ideal, mas a gente consegue classificar as democracias a partir dos canais de representação de interesses. E eu tenho usado, enfim, desde a minha formação, essa categorização, porque eu considero que ela nos traz aí critérios interessantes para a gente poder analisar esse processo atual de judicialização da política sem que a gente faça uma preconcepção negativa ou positiva dessa situação. Então, não se trata aqui de criticar, não se trata aqui de apresentar um único modelo da participação do poder judiciário como instituição que constrói aí a relação entre direito, desenvolvimento e políticas públicas. muito mais constatar que o poder judiciário vai ter papéis e funções diferentes dependendo desse desenho institucional e dependendo da democracia na qual ele está funcionando. de forma muito abrangente o Lippert apresenta aí critérios e características que definem o que ele está chamando de democracia consensual e democracia majoritária. Na democracia consensual cuja inspiração ou modelo principal é o modelo norte-americano e a partir da qual a gente aqui no Brasil também definiu a separação de poderes e a representação de interesses é um tipo de democracia onde eu tenho vários e diferentes canais de representação de interesses. Esses canais não se dão exclusivamente por meio do voto por meio da legitimidade democrática representativa mas eles se dão também por meio dessa legitimidade e se dão e portanto eles não se resumem à participação dos poderes executivo e legislativo na construção das políticas públicas mas ele tem um papel importante na definição e no chamamento do poder judiciário e dos operadores do direito para a construção dessas políticas públicas. Então, neste modelo de democracia consensual o poder judiciário também é um poder político isso não é um mal em si muito pelo contrário isso é a possibilidade da gente ter interesses que não seriam representados por meios de canais representativos pelo voto como legislativo e executivo estando participando aí da produção de políticas públicas né então nesse tipo de democracia eu tenho uma combinação entre as funções e os papéis que não são completamente diferentes entre legislativo executivo e poder judiciário mas eles se combinam na representação de interesses diferentes né é e mais do que isso eu tenho para além desses três poderes eu tenho espaços aí de controle e talvez de realização né maior do sistema de freios e contrapesos idealizado pelos federalistas na concepção da democracia norte-americana né onde cabem a cada uma dessas instituições ou dos órgãos né do poder judiciário legislativo e executivo se autocontrolarem e participarem de forma conjunta é da efetivação dos direitos mas principalmente é da produção de políticas públicas em contraposição ao modelo de democracia majoritária na qual se privilegia né os interesses ou na qual os interesses representados e que participam da elaboração da política pública são principalmente aqueles que encontram canal de participação por meio do legislativo e do legislativo onde a participação democrática por meio do voto é a participação política principal né e nesse sistema o poder judiciário teria aí uma 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 função que a gente pode dizer uma função mais liberal né em termos políticos no sentido de que ele não participa ativamente na produção de políticas públicas mas ele participa quase que de forma é controladora na 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 execução das políticas públicas Olá tudo bom e legislativo acho que a gente está tendo uma interferência aqui pronto acho que agora resolveu é desculpa é então nesse nesse sentido o que o que que está por trás aí dessa minha da minha provocação de hoje né é que existe um papel e uma função do poder judiciário que é específica e que acontece em decorrência do tipo de democracia na qual a gente está inserido e da qual a gente está falando né ou seja é não existe uma uma pré-definição né nem a possibilidade de valoração se a participação do poder judiciário na produção de políticas públicas ou como participante aí do desenvolvimento seja positiva ou negativa de saída né mas ela é ela acontece em decorrência do tipo de democracia é claro que o Lippert quando constrói essa classificação ainda na década de 90 né ele está pensando muito em tipos ideais e exemplos que mais se aproximam de tipos ideais e aí usando tanto o Reino Unido quanto a democracia norte-americana né e que de lá para cá a gente teve um crescimento da participação do poder judiciário seja na democracia consensual seja na democracia majoritária mas que essa participação ela sempre veio é carregada né de um questionamento sobre a legitimidade do poder judiciário de representar interesses já que o poder judiciário careceria dessa legitimidade democrática né o que a classificação do LIP nos autoriza é exatamente perceber que a discussão sobre legitimidade da participação do poder judiciário na produção de políticas públicas ela faz menos sentido quando a gente pensa num desenho institucional onde o poder judiciário é um poder político do Estado e é um poder legítimo na representação de interesses que não encontram espaço né de representação no legislativo e no executivo portanto as políticas públicas elas seriam resultado de uma participação conjunta de executivo legislativo e judiciário pensando nesse sentido ou pensando a partir deste pressuposto a gente consegue observar que tanto o papel quanto a função do judiciário nesse modelo elas são um tanto quanto diferentes por quê? porque o poder judiciário ele não é mais aquele vamos dizer assim responsável por simplesmente recomposição da situação anterior ou responsável ou tem como principal função né a solução de um conflito até porque esse conflito ele é principalmente né um conflito entre coletividades né entre indivíduos e Estado ou entre diferentes conjuntos de indivíduos ou mesmo conflitos entre os Estados e isso em alguma medida escapa esse tipo de conflito que chega até o poder judiciário ele escapa do modelo vamos dizer assim tradicional a partir do qual os nossos bachareis em direito são treinados a pensar né que é o modelo de uma determinada tradução do Montesquieu para a nossa língua né que vê uma separação estanque entre poder judiciário legislativo e executivo a partir de determinadas funções né ou se vocês quiserem a partir de determinados conflitos para serem resolvidos sendo que o judiciário nesse modelo seria um judiciário cuja principal função é solucionar conflitos entre particulares então quando a gente está pensando na democracia consensual a gente está pensando e a gente concebe o poder judiciário como um poder político que representa interesses ele não mais tem essa função típica de solucionar conflitos entre indivíduos mas tem entre as suas funções e cada vez de forma mais importante e em determinadas áreas de forma mais prevalente de solucionar conflitos entre coletividades e isso requer né do juiz do magistrado um outro tipo de formação que não é mais a formação a partir da teoria processual né principalmente no processo civil tradicional né que não é mais aquele juiz que simplesmente lida com partes individuais que estão disputando direitos a partir de um caso concreto e cuja principal função do juiz é a recomposição da situação anterior ou a solução do conflito o que se requer do magistrado nessa nova nessa nessa nova não mas nesse outro tipo né de perceber o desenho institucional na democracia é quase que de um gestor de um gestor público que tem como objetivo garantir os interesses das partes né que estão ali em jogo num determinado processo e que portanto precisa ter outras habilidades precisa ter outras competentes competências e precisa ser capaz de criar uma interlocução com os poderes efetivamente responsáveis pela implementação daquelas políticas públicas então daí a necessidade da gente passar a pensar o poder judiciário sobre outras sobre uma nova perspectiva e a formação e capacitação né dos magistrados dos juízes dos desembargadores dos ministros das cortes superiores nesse novo papel e nessa nova função né e aí de novo não se trata em demonizar esse papel do poder judiciário mas simplesmente reconhecer uma função que é uma função absolutamente legítima e necessária quando a gente está falando de um tipo de democracia específica né onde o judiciário também é canal de representação de interesse como é que nesse cenário então o poder judiciário se coloca a serviço do direito e do direito como como peça e instrumento fundamental para garantir o desenvolvimento né num cenário de judicialização num cenário onde o poder judiciário é chamado para intervir né e para e para se posicionar frente a conflitos que tem novos perfis enfim que que congrega muitas vezes direitos e interesses que não necessariamente estão acolhidos ou que são acolhidos formalmente pelas normas jurídicas ou pelos textos jurídicos mas que de uma forma secundária ou subsidiária estão protegidos pela constituição federal então e aí a gente pode perceber qual é o espaço né e por que que a gente tem uma um protagonismo cada vez maior do texto constitucional como sendo aquele que move o poder judiciário e aquele que move as coletividades para chamar o poder judiciário para participar dessa vamos dizer assim dessas dessas questões ou dessas dessas disputas de interesses exatamente porque a gente está pensando num desenho institucional onde eu não tenho mais pré-definido quais são as possibilidades de conflitos e quais são as possibilidades ou quais são os direitos normatizados que garantem a o chamamento ao poder judiciário mas a gente tem uma carta que é uma carta principiológica uma extensa carta de direitos que cada vez mais se faz comum aí nas nas democracias contemporâneas como um documento de princípios a partir do qual se movem as partes para convidar para chamar o poder judiciário a participar dessas dessas questões ora se o juiz então ele vai atuar como interlocutor com outros gestores e vai atuar como interlocutor de outros atores políticos para além da daquilo que é juridicamente relevante que o professor Cláudio estava indicando na sua palestra de abertura do seminário de hoje esse magistrado também precisa se valer de dados da realidade e principalmente de informações que muitas vezes escapam ao processo no modelo vamos dizer assim tradicionalmente ensinado nos cursos de direito como sendo a principal função do direito a principal função a principal participação dos operadores do direito seja por meio das litigâncias ou por meio dos litígios né esse o magistrado que atua dentro desse desenho institucional ele é um magistrado que terá que se valer por exemplo de pesquisas empíricas ele terá que se valer de dados que escapam ao mundo jurídico né tradicionalmente concebido daí porque cada vez mais esse tipo de informação e esse conhecimento que é produzido pela academia ganhar cada vez mais relevância né nas tomadas de decisão do poder judiciário né não é só uma questão vamos dizer assim não é só porque está na moda né não é só exclusivamente por uma influência do neorrealismo ou mesmo do consequencialismo norte-americano mas na minha interpretação e na minha forma de ver isso tem muito mais a ver com esse desenho institucional então é claro que eu estou aqui privilegiando um aspecto e um pressuposto teórico neo-institucionalista onde tanto as instituições fazem diferença né como a forma pela qual os atores mobilizam os interesses sejam eles interesses individuais ou coletivos para participar da realização das políticas ou da realização da política de Estado né então e aí eu trago então vamos dizer assim mais um elemento que é a importância e a centralidade cada vez maior do direito né ao configurar esse desenho institucional e ao dar concretude a interesses coletivos na definição e nas alterações do Estado de coisas que a gente pode chamar de desenvolvimento então cada vez mais a gente vai ter uma aproximação e um protagonismo do direito por meio do poder judiciário por meio das instituições do sistema de justiça que passam a participarem como protagonistas na realização de políticas públicas não por acaso o judiciário por exemplo por meio do Supremo Tribunal Federal e a gente tem um caso paradigmático né na na corte constitucional colombiana mas que em alguma medida também foi trazida pelo Supremo Tribunal Federal ao declarar o Estado inconstitucional da situação carcerária e prisional no país do que se trata aquela decisão e do que se trata aquele litígio ele ele se trata exatamente de o poder judiciário cumprindo aí um papel de gestor público né não só na definição de Estado de coisas inconstitucionais mas também na participação de como gestor público ao exigir dos demais poderes e dos demais órgãos responsáveis pela pela administração penitenciária que se produza políticas públicas para alterar esse Estado de coisas né e assim a gente viu também enfim durante esse um ano e meio aí quase de pandemia aqui no Brasil cada vez mais os ministros do Supremo Tribunal Federal participando como aqueles que pedem aos outros poderes compromissos de realização de políticas públicas ou compromissos de programas de políticas públicas né então programas de vacinação ou programas que mantenham aí abastecidos os hospitais de oxigênio é o que isso nada mais é sob o ponto de vista dessa minha provocação ou a partir da leitura do LIBRA o poder judiciário participando da elaboração de políticas públicas e portanto né interferindo na política de desenvolvimento dos estados né quando passa a ser um ator é participante das políticas públicas e assim eu vou eu vou encerrando aqui é a minha participação porque eu também quero quero ouvir aí é a participação da minha colega de painel o que eu fiz aqui foi muito mais provocar vocês trazendo aí uma um olhar diferente é para a judicialização para as políticas públicas e para a necessidade da gente olhar o direito sim como um instrumento de desenvolvimento queria agradecer mais uma vez a minha o convite para a minha participação aqui no nome do desembargador Samuel muito obrigada para a Luciana nós é que agradecemos a brilhante participação de vossa excelência e agora eu vou apresentar os debatedores o primeiro debatedor é o desembargador José Marcos Lunardelli que é desembargador federal no TRF da terceira região doutor em direito econômico pela faculdade de direito da Universidade de São Paulo e também pela faculdade de direito da USP possui mestrado em direito econômico especialização em filosofia e teoria geral do direito também possui graduação em direito pela mesma instituição o professor Lunardelli o desembargador Lunardelli é professor do programa do mestrado em direito área de concentração em direito e processo judiciário da Infam foi diretor da escola de magistrados do tribunal regional federal da terceira região e presidente da associação dos juízes federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul e também vice-presidente da associação dos juízes federais do Brasil nós teremos também como debatedora a juíza Priscila Pereira Costa Correia a doutora Priscila juíza federal do TRF da segunda região professora do mestrado professora do corpo permanente do mestrado profissional da Infam na área de concentração direito e poder judiciário possui mestrado pela Universidade Federal Fluminense é juíza formadora da Infam da escola da magistratura federal da segunda região e da escola da magistratura do estado do Rio de Janeiro a doutora Priscila é coordenadora regional da comissão AJUF Mulheres coordenadora da justiça federal na associação dos magistrados brasileiros então teremos a honra de contar com a participação dos dois debatedores concedo a palavra inicialmente ao desembargador José Marcos Lunardelli Obrigado desembargador Samuel eu cumprimento a professora Luciana Gross a Priscila também é uma honra debater com vocês esse tema apresentar algumas ideias para reflexão aprendemos muito nesse procedimento de debate e construção coletiva de conhecimento e a professora Luciana Gross falou do papel que o judiciário assume hoje nesse modelo de democracia consensual em que essa representação de interesses que às vezes não consegue um canal de expressão adequado no executivo ou no legislativo procura no judiciário uma outra arena para trazer a sua insatisfação com políticas já desenhadas e essa é uma realidade é uma realidade para a qual o judiciário nos últimos 20 anos vem se adaptando e se moldando dentro de alguns limites permitidos pela legislação processual muitas vezes ampliando as fronteiras desse limite com novas interpretações a grande dificuldade que eu vejo acho que a professora Luciana Gross já salientou é a formação dos juízes a formação dos profissionais do direito é uma formação mas de cunho privatista nós somos treinados nas faculdades de direito pelo menos o passado tem mudado gradativamente mas ainda predomina o modelo de treinamento para trabalhar com conflitos comutativos conflitos de natureza contratuais entre credor e devedores claramente definidos em que você tem uma prestação que um reclama ou seja garantir o cumprimento desses contratos na hipótese de inadimplemento contratos comutativos ou então aplicar sanções no caso do direito penal de ordem jurídica seria essa natureza de conflitos para a qual você é treinado normalmente nas escolas mas esse modelo de democracia consensual em que múltiplos interesses que não conseguem ver a legitimidade dos seus peitos reconhecidos em outras arenas mais estritamente políticas talvez do executivo e do legislativo trazem esses conflitos para o judiciário que em tese seria uma arena estritamente técnica para trabalhar com conflitos comutativos ou aplicação de sanções mas se vê envolvido nesse outro tipo de conflito esses outros tipos de conflitos coletivos a gente pode falar conflitos plurilaterais você tem múltiplos sujeitos envolvidos e muitas vezes disputas de natureza orçamentária você tem alocações de recursos que classicamente é feita pelo legislativo e aplicados pelos executivos são trazidos por esses conflitos por esses novos atores para o judiciário a grande dificuldade é que muitas vezes esses conflitos vêm para o judiciário com uma aparência de conflitos comutativos conflitos plurilaterais com múltiplos sujeitos envolvidos com múltiplos atores e quando eles vêm com essa aparência de conflitos comutativos muitas vezes o judiciário comete o equívoco o erro de julgá-los como se fossem conflitos comutativos conflitos plurilaterais e não reconhece a legitimidade ou a afetação de outros interesses e outros direitos quando julgam um binômio com chaves equivocadas então acho esse é um primeiro problema como o conflito chega ao judiciário como o judiciário processa esses conflitos sobretudo os conflitos individuais a multiplicação desses conflitos individuais uma grande quantidade de litígios que não permite muitas vezes os juízes enfrentarem a natureza a raiz desse conflito que é essa natureza essa raiz plurilateral esse é um problema é um problema e como esse conflito está distribuído nacionalmente em múltiplos conflitos individuais pelo Brasil inteiro é muito difícil você às vezes corrigir esse problema sem criar mais distorções na execução de políticas eu colocaria um exemplo típico hoje desse tipo de conflito é um conflito no campo da dispensação de remédios na área de saúde um conflito coletivo plurilateral em que quando você dá para um você retira de outros em que você tem e esse conflito ele está pulverizado por todas as instâncias do poder judiciário você tem que encontrar outras fórmulas dentro desse processo individual entre um sujeito a município ou estado ou união que se busca uma prestação de determinado serviço trazer essa natureza coletiva do conflito trazer essa reflexão da plurilateralidade desse conflito e essa complexidade de todos os atores envolvidos esse é um grande desafio nessa a miriade de demandas pulverizadas em que você tem um conflito que se apresenta sob uma natureza computativa sobre aquele digamos que aquele sujeito ele fala eu tenho direito a essa prestação desse serviço a prestação desse bem ou desse remédio pode ser que ele tenha mas pode ser que conferir direito a esse sujeito individualmente ou esteja inviabilizando toda uma política pública que tem toda uma outra lógica diversa que se excluiu aquela prestação específica talvez houvesse razões para isso como contemplar todas essas razões e a complexidade desse problema no julgamento desses conflitos em judiciais esse é um grande desafio que o judiciário e diversas pesquisas empíricas tem tentado enfrentar nos últimos anos acho que nós avançamos muito na compreensão do problema mas ainda temos dificuldades em construir soluções mas é um exemplo clássico do problema da necessidade de você entender a natureza adequada do conflito para poder construir soluções próprias o segundo seria de conflitos mesmo de natureza plurilaterais coletivos em que entidades associações movimentos sociais ministério público defensoria trazem coletivamente para o judiciário é um conflito que tem já uma natureza estrutural e são provocados por esses entes para que o judiciário decida e aí aquilo que a professora Luciana falou dessa democracia consensual muitas vezes se faz uma crítica muito grande ao judiciário por intervir nesses conflitos mas é para o próprio ordenamento jurídico é o próprio sistema constitucional desenhado é para trazer o judiciário para essa arena se nós pensarmos em um dado de injunção ação civil pública todas as ações coletivas toda a representação de interesses coletivos que surgem podem vir para o judiciário não tem como você falar que o judiciário não deve ou não poderia participar desse tipo de conflito que seria um ativismo exagerado isso deveria ficar só no âmbito do legislativo ou do executivo não existe isso pelo próprio desenho que a constituição fez ela compartilhou compartilhou com o judiciário a responsabilidade pela construção de soluções para esses conflitos que às vezes podem ser resolvidos adequadamente no âmbito do legislativo do executivo encontrar uma aceitação na sociedade outras vezes não decide-se de uma forma que você não viabiliza a participação ou a vocalização de todos os interesses e aqui também eu acho que nós avançamos muito mas tem muita coisa a ser corrigida no campo da processual sobretudo você parte desses conflitos tem são dificilmente resolvidos pelo método de adjudicação você tem que incorporar outros métodos de decisão até um projeto de lei tramitando no congresso começou por uma iniciativa do CNJ depois o Instituto Brasileiro do Direito Processual ainda capitaneado pela professora Pelegrini Grunhover elaborou um projeto alternativo que é o PL 1641-21 que tenta redimensionar a ação de serviço civil pública para reconhecer efetivamente o papel do judiciário como um ator relevante no tratamento dessas demandas estruturais na intervenção na na consecução das políticas públicas porque por muito tempo a gente há um certo negacionismo isso não é papel nosso nós não temos que enfrentar esse problema eles não são não há vias processuais adequadas não há uma legitimidade adequada a gente sempre encaminha sempre se encontrou uma solução processual para fugir desse problema assumindo aquela velha divisão de que isso é um problema dos outros mas eu acho que o judiciário não tem como fechar os olhos nesses problemas porque o ordenamento jurídico cada vez mais tem sido reformado e adaptado para incluí-lo como um ator relevante e novamente volta a grande questão com conflitos que tem essa natureza plurilateral coletiva de múltiplos sujeitos e nós vamos ter que encontrar fórmulas para dar espaço de participação e construir soluções e talvez as soluções não tenham que ser completamente diferentes daquela clássica que você dá num conflito comutativo daquelas sentenças clássicas são sentenças que você vai construindo gradativamente acho que são soluções porque se esses conflitos fossem de simples solução os outros poderes já teriam resolvido de maneira adequada no âmbito da sua esfera de competência como eles são conflitos extremamente complexos e conflitos que normalmente envolvem alocações de recursos orçamentários você vai ter que encontrar outros tipos de canais de abertura de participação abertura nos dados de informação e de diálogo com esses atores são esses os grandes desafios que nós enfrentamos acho que nós já superamos ou estamos num caminho de superar a ideia do negacionismo isso não é papel nosso agora a gente precisa adaptar os nossos instrumentos para trabalhar com esses conflitos e sobretudo as nossas categorias analíticas para saber identificar o que é um conflito plurilateral coletivo cuja complexidade não aceita aquele tipo de solução de que A tem direito B não tem ou aquele tipo de solução adjudicatória clássica que você dá para os conflitos comutativos e para os quais esse tipo de solução é próprio e adequado cabe A e não cabe a B ou seja decisões de somar zero se ele dá para um e tira de outro então você pune um ou não pune esse tipo de artefato próprio da nossa formação privatística próprio dos conflitos privatísticos eles não tem a menor tem baixa ou nenhuma utilidade nesses conflitos plurilaterais agora essa é uma construção que se vai se fazendo com um aprendizado não existe nenhuma solução mágica nenhuma fórmula legislativa nenhum livro de manual essa é uma construção que se dá pela experiência e pela reflexão a respeito dessa experiência porque a professora Luciana Gross falou da importância dessas pesquisas empíricas que tem sido feitas olhando mais para esse conjunto de decisões e as consequências positivas negativas é porque esse tipo de aprendizado é que melhora a capacidade institucional do judiciário como um dos atores relevantes desse processo em trabalhar com esse tipo de conflito é um processo de aprendizado acho que nós estamos nesse processo de aprendizado na medida em que a gente supera a fase negacionista de que nós não temos nada a dizer sobre esse tipo de conflito e a partir daí a gente passa a tentar construir um aprendizado com certos e erros no sentido de como podemos interferir para reconhecer esse novo papel nessa democracia consensual contribuir para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das instituições você é um ator relevante você tem responsabilidade nisso o primeiro nosso papel é encontra-se nesse estágio hoje de superar esse negacionismo e aprender com erros e acertos e a reflexão sobre o que tem sido feito a lidar com esses conflitos só para finalizar um exemplo de tentativa mesmo nós temos essa situação do nosso sistema penitenciário até a decisão da Suprema Corte de reconhecer esse estado de coisas inconstitucional influenciada pela jurisprudência da Suprema Corte colombiana e recentemente nós tivemos uma decisão até do STJ aplicando já o parque de São Rosé da Costa Rica dizendo que nessa situação de estado inconstitucional que encontra o nosso sistema penitenciário nós teremos que encontrar algum mecanismo de mitigar o cumprimento dessa pena porque se ele cumpre a pena num ambiente tão perverso tão indigno não é possível que ele tenha que cumprir você vai ter que ter mecanismos de comutação dessa pena como uma maneira de compensar aquela pessoa que é vítima de uma estrutura vítima no sentido ele tem que cumprir a pena mas tem que cumprir a pena dentro daquela estrutura que a legislação assegura ele se ele cumpre numa estrutura completamente indigna do ponto de vista dos direitos humanos do ponto de vista do que a legislação lhe confere alguma compensação ele tem que ter para mitigar esse dano que ele está sofrendo no cumprimento da pena que não é legítima mas são um dos exemplos em que se tenta construir algumas soluções para provocar mudanças nesse sistema em suma são essas as reflexões que eu queria trazer para o debate sobre qual estágio que nós estamos nesse estágio de aprendizado coletivo institucional de como trabalhar esses conflitos plurilaterais seja quando eles chegam de maneira pulverizada com a aparência de conflitos comutativos exemplo clássico problema do acesso aos serviços de saúde serviços e bens problema e os outros conflitos mais estruturais das nossas instituições públicas e privadas na garantia de direitos fundamentais previstos na constituição há vários exemplos desde a educação infantil da escola ao sistema penitenciário a proteção de grupos vulneráveis da sociedade é um grande desafio para as instituições inclusive para o judiciário como um novo ator relevante a partir do momento que ele reconhece esse papel na condução desses conflitos e tem que aprender a lidar dentro das nossas estruturas processuais legais dentro dos limites delas explorando esses limites e corrigindo esses limites na medida do possível inclusive com iniciativas legislativas ou reinterpretações de institutos processuais a fim de ajustá-los a essa nova tipologia de conflitos basicamente o desembargador Samuel e a professora Luciana essas foram essas ideias que eu teria a trazer e Priscila para o nosso debate eu agradeço o desembargador federal Nardelli e imediatamente passa a palavra a doutora Priscila Pereira Costa Correia quem já teve o privilégio de ler o currículo com a palavra doutora Priscila bom dia eu gostaria de cumprimentar os colegas de painel agradecer e parabenizar a professora Luciana pela brilhante exposição muito enriquecedora para todos nós e parabenizar também o meu colega Lunardelli pelos apontamentos que trouxe eu acabo tendo pouco a crescer depois da fala do colega mas eu gostaria de compartilhar algumas preocupações nessa temática nessa esteira da abordagem da professora Luciana sobre o papel do poder judiciário na democracia consensual uma primeira preocupação que eu trago e que foi levantada pelo Lunardelli no sentido de uma desfuncionalidade do nosso sistema processual ao tratamento desse tipo de conflitos nós temos o projeto de lei sobre o processo estrutural ainda iniciado na Câmara dos Deputados por iniciativa de um grupo de processualistas mas que lá ainda se encontra nós temos um processo civil muito fundado no direito privado e ainda muito vocacionado ao tratamento de litígios bilaterais pouco preocupado com esse policentrismo que a gente percebe no trato principalmente das questões ligadas a políticas públicas a gente me conforta muito a fala da professora Luciana porque nós temos um modelo constitucional como todos nós sabemos da inafastabilidade da jurisdição uma constituição farta de direitos de promessas nem sempre realizáveis mas que desavam no poder judiciário que não pode como gostei muito da fala do Lunardelli nós temos que ultrapassar a fase negacionista da jurisdição digamos assim como se não fosse papel do poder judiciário entrar nesta ou naquela arena num momento em que nós temos no texto constitucional matérias juridicizadas então esse me parece também um debate ultrapassado em alguma medida e nós juízes estudiosos do acesso à justiça nos defrontamos com essa desfuncionalidade me parece uma lacuna do nosso sistema processual no tratamento dessas demandas repetitivas dessa litigiosidade recorrente que demandaria que reclamaria alguma forma de procedimentalização da isonomia o Lunardelli levantou o problema da judicialização da saúde é um campo muito estudado muito pesquisado a gente tem muitos trabalhos apontando os acertos e desacertos da jurisdição nessa temática e nos falta instrumentos nós ficamos buscando nos instrumentos que nós temos e aqui não cabe entrar nas questões da ação coletiva enfim dos limites que fazem com que a ação coletiva não seja o principal instrumento para essa judicialização que se apresenta atomizada que se apresenta como individualizada mas que na verdade ela é muito maior e o desafio o nosso programa trabalha o nosso programa de mestrado ele trabalha muito com essas temáticas a busca por técnicas de molecularização do tratamento do conflito a minha disciplina a disciplina que eu tenho a alegria de ministrar o tratamento adequado para conflitos com os chamados litigantes habituais na definição do galanter aqueles mais presentes no poder judiciário e enfim e tudo isso é um desafio desafio de perceber que nós temos esse litígio de interesse público e o desafio de tratar o conflito não só na faceta processual que nós percebemos que nos é apresentada diretamente nisso tudo a gente sabe que ao longo dos anos as reformas processuais a emenda constitucional 45 sempre houve esforços no sentido da busca da previsibilidade do sistema mas não me parece que nós tenhamos soluções imediatas para a questão da judicialização nessa temática e em paralelo a tudo isso também o que a gente acompanha é uma retórica recorrente acerca nós temos claro o judiciário brasileiro ele sai na década de 90 do patamar de 3 4 milhões de demandas de processos e chega chegou a atingir 109 milhões de processos lá em 2010 por ali hoje estamos com 78 milhões mas em paralelo a isso então nós temos também eu quero externalizar uma preocupação porque nós temos uma forte retórica no sentido do excesso de judicialização como se esse excesso fosse algo por si só negativo claro que a gente pensa que precisa de uma racionalidade precisa principalmente algo de tratamento de formas de tratamento que a gente garanta sobretudo a isonomia e a preocupação com essa retórica no sentido de uma espécie de disputa de espaço uma disputa de quem vai usar esse poder judiciário nós temos pesquisas que apontam que a maior parte da nossa judicialização ela provém de pessoas com renda acima de 5 salários mínimos e que a escolaridade ao lado da renda é o indicador também que mais sobressai então mesmo quando a gente tem a judicialização de políticas públicas a justiça a busca por internação por medicamentos então a gente também tem que ter essa atenção essa contextualização da nossa judicialização eu penso a fala da professora Luciana também me remete a uma dinâmica a dinâmica de trabalho do que eu chamo de novas estruturas do poder judiciário que surgem aí nos últimos 3 anos do desenho organizacional do judiciário que são os centros de inteligência criados lá pela portaria 169 em 2017 começam na justiça federal e agora existe o centro nacional de inteligência do poder judiciário criado no âmbito do CNJ exatamente com esse objetivo de um olhar para a a gênese do conflito e a busca de soluções com o diálogo interinstitucional que nem sempre vão passar pela jurisdição pela solução adjudicada propriamente dita e isso também converge com a absorção da agenda 2030 e a criação do LIODES no âmbito do CNJ a partir da portaria 133 então todo esse esforço essa mobilização das estruturas do judiciário me parecem muito tocados exatamente com esse olhar com essa necessidade em assumir esse papel de um judiciário ciente de que tem que participar da articulação da solução de questões em políticas públicas e que não pode mais se valer exclusivamente da inércia isso que eu quero dizer bem eram essas as considerações que eu queria trazer e deixar uma provocação no quanto nesse nosso momento também pós-emenda constitucional 95 a chamada teto de gastos todo esse debate sobre um chamado agigantamento do poder judiciário ele ganha força numa lógica de um estado menor e de um judiciário menor mas o quanto a gente tem questões que nos são muito pulsantes nós temos um país marcado pela desigualdade a pandemia acentua ainda mais esse estado de coisas e nós aqui juízes pesquisadores num programa de mestrado de uma escola de magistratura o nosso desafio nessa construção nessa construção de práticas e construção de conhecimento nessa interlocução com a academia para que nós trabalhemos de uma maneira contextualizada de uma maneira empiricamente situada não pela moda mas por uma necessidade eu agradeço a doutora Priscila por sua intervenção e nós temos aqui três perguntas que eu vou me permitir ler as três elas estão no question imenso e em seguida já considerei a palavra a professora Luciana para respondê-las a primeira pergunta diz respeito ao seguinte professora Luciana acredita que o tratamento de demandas estruturais em processos de natureza coletiva é capaz de evitar demandas repetitivas e dar tratamento mais adequado a essa espécie de conflito essa é a primeira pergunta a segunda é a seguinte professora Luciana eu vou me permitir já fazer as três para que as três fiquem registradas já que estão sendo gravadas e depois a professora poderá respondê-las livremente a segunda é a seguinte o CNJ por meio da resolução 325 de 2020 definiu como visão institucional do poder judiciário a contribuição para o desenvolvimento do país considerando a necessidade dos juízes a necessidade de os juízes se valerem de dados empíricos destacada pela professora Luciana Gross a aquisição dessas capacidades institucionais extra jurídicas não estaria dificultada pela formação tradicional dogmática dos magistrados e a última pergunta como os painelistas analisam a exacerbação da utilização do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento para as mais diversas naturezas de demandas judiciais muito bem a palavra para o senhor Luciana obrigada desembargador Samuel queria antes de retomar as perguntas mas também ao retomá-las eu vou fazer questão de voltar as reflexões do desembargador Lunardelli e da juíza Priscila queria agradecer também as contribuições as falas de vocês me fez pensar várias outras questões eu acho que voltando para as perguntas e aí eu penso que dá para responder a primeira sobre as demandas estruturais de natureza dos processos de natureza coletiva e também a uso exacerbado do princípio da dignidade da pessoa humana e naquilo que tanto a juíza Priscila quanto o desembargador Lunardelli levantaram nas falas deles existe aí um desafio que como bem disse o desembargador Lunardelli a gente já ultrapassou o momento de negacionismo mas eu acho que ainda tem um desafio que é ultrapassar a ideia de que o judiciário não ser exclusivamente técnico mas ser um ator político não é um problema em si não é retirar do poder judiciário a sua capacidade ou a sua contribuição muito ao contrário é trazer muito mais responsabilidade para o poder judiciário e garantir uma participação muito mais necessária para todo o processo de desenvolvimento e particularmente para o processo de elaboração de políticas públicas a questão é que a nossa formação ainda é uma formação baseada no conflito interpessoal ainda é uma formação baseada na dogmática e nem sempre a boa dogmática e ainda é uma formação que se quer técnica e a gente pode perceber isso por exemplo tanto nas exigências curriculares que ainda persistem definidas tanto pelo Ministério da Educação mas também com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil que também tem aí uma participação importante na definição curricular dos cursos de graduação em Direito então existe um desafio muito grande de ensinar e formar operadores do direito que não tenham mais desta visão que seja uma visão individualizada dos conflitos e isso acarreta diferentes consequências na conformação do Poder Judiciário a juíza Priscila levantou a importância dos polos de inteligência dentro do Poder Judiciário e eu gostaria de reforçar essa importância porque para que a gente possa transformar essa forma de ver o conflito na minha concepção é preciso também repensar estruturalmente o Poder Judiciário como é que ele está organizado institucionalmente então o papel das secretarias o papel dos servidores que também são operadores da máquina do Poder Judiciário e como é que esse conflito enfim é visto na sua mais alta complexidade então o desembargador Lunardelli levantou por exemplo a questão da distribuição na definição aí de questões orçamentárias e da participação do Poder Judiciário quanto a essas questões isso extrapola em muito o simples contorno individual dos conflitos e se não houver uma interface e um diálogo entre as diferenças instituições eu imagino que seja muito difícil a gente chegar a uma boa a um bom resultado e aí a gente precisa voltar para aquela ideia de que este diálogo seja negativo porque o Poder Judiciário cumpre uma função técnica ele cumpre uma função imparcial e cumpre uma função de neutralidade ser neutro e ser imparcial não quer dizer que eu não possa conversar com os interlocutores e com aqueles que participam da consecução das soluções se não houver um diálogo entre esses órgãos o resultado é o pior possível porque é uma decisão não efetiva é uma decisão que não será realizada na prática então esse desafio ele vem da formação do bacharel em direito só que a gente não pode ficar esperando novas gerações de operadores do direito então ao mesmo tempo aí a gente tem o desafio de ao mesmo tempo fazer mudanças nessa formação ir adaptando ir reformando e trazer um novo olhar e aí a gente percebe a importância do mestrado profissional da Infam que é fazendo com que os operadores que estão nativa nesse momento e que são responsáveis por decisões dentro do poder judiciário quais são as alternativas e as opções de olhar para esses conflitos com novos olhos não só com aquele olhar tradicional da formação bacharelesca então enfim agora é claro que a gente não está falando aí de desafios pequenos muito ao contrário a gente está falando de desafios enormes e da necessidade mesmo de haver quase que é uma força conjunta daqueles que participam efetivamente do poder judiciário quanto quanto daqueles que veem o poder judiciário como um ator fundamental para a nossa democracia né e que é capaz e a gente cada vez mais percebe aí em algumas decisões de acionar e mobilizar instrumentos que não estariam as nossas que não faziam parte do rol de instrumentos disponíveis na formação tradicional dogmática dos magistrados né a gente percebe já iniciativas que fazem com que isso é possível porém eu ainda percebo que principalmente na concepção normativa mais tradicional a gente tem ainda predomina essa ideia de conflito individual né é claro que executar uma decisão de uma ação civil pública é muito diferente do que executar uma decisão de um conflito individual né ela envolve outros atores ela envolve outros é outras outros conjuntos da sociedade né que também precisam estar abertos a essa participação do poder judiciário a gente ainda tem e aí isso isso não é no poder judiciário é fora do poder judiciário uma ideia de que não caberia ao poder judiciário tomar essas decisões então o negacionismo desembarcador Lunar Pelli também está do outro lado né de não querer reconhecer a importância do poder judiciário como ator político e que precisa ser cuja voz é fundamental né é claro que a gente observa aí o uso indiscriminado de princípios e muitas vezes a má litigância por parte dos operadores do direito enfim tanto institucionalizados quanto nos meios privados e essa seria mais uma responsabilidade dos magistrados de conter isso né mas aí a gente ainda tem uma concepção normativa então quando a gente olha por exemplo para as demandas repetitivas versus as demandas coletivas a gente percebe aí ainda uma visão normativa baseada no conflito individual como se por ser conflito individual e por ser mais fácil a execução da sua sentença ele seria a solução dos problemas quando a gente sabe que é exatamente o oposto porque são essas demandas repetitivas que sobrecarregam o poder judiciário e a solução encontrada é ou existente ela é ainda uma solução que está olhando para o processo como se fosse um conflito único e ele não é mais um conflito único né ele é um conflito estrutural da sociedade então quando a gente está pensando em dispensação de medicamentos a gente não tem um conflito único a gente tem demandas repetitivas que representam um conflito estrutural do nosso país né e que vai ganhar juíza Priscila uma dimensão muito maior no pós-pandemia né quando a gente tem o país mais ainda fragilizado em questões econômicas e sociais onde a presença do Estado quer dizer o discurso da do Estado mínimo perde muita força né porque cada vez mais a gente vai precisar do Estado para garantir principalmente quase que a sobrevivência de grande parte da nossa população que está condenada aí à miséria e à desigualdade concentração de renda muito bem eu só queria fazer um comentário sobre essa última pergunta é com relação ao princípio da dignidade da pessoa humana que tem muito a ver com esse debate aqui sobre o nosso papel na judicialização das políticas públicas esse princípio é muito banalizado nós utilizamos de maneira muito equivocada há uma banalização dele é um princípio muito importante na nossa constituição um artigo do professor Carlos Ari que é uma provocação muito arguta para o judiciário o artigo tem o seguinte título princípio é preguiça ponto de interrogação escreveu num livro cujo nome é bem direito administrativo para céticos para quem olha os conflitos que envolvem a administração pública e como muitas vezes esse princípio da dignidade humana ele é sacado de uma maneira um tanto quanto rápida pela justiça pelo judiciário sem o devido a devida responsabilidade de motivar mas motivação séria tem um ônus invocar esse princípio exigiria um ônus argumentativo muito mais complexo do que se faz normalmente se invoca o princípio se faz páginas e páginas de elogios retóricos ao princípio e aplica ele ao caso mas sem nenhuma conexão com o caso porque esse princípio tem pertinência com o caso e como ele pode resolver o caso às vezes ignorando todo um conjunto de legislações construídas para aquele caso é uma forma de você afastar todos os outros atores institucionais tanto do executivo quanto do legislativo que se debruçaram sobre aquele problema sobre aquela questão construíram acabou o seu regulatório e às vezes numa ação se afasta todo aquele acabou o seu regulatório sem a devida motivação com base no princípio da dignidade da pessoa humana e corroendo esse princípio infelizmente então acho que isso nós teríamos que repensar como o judiciário muitas vezes aplica esse princípio de maneira distorcida sem a motivação adequada e destruindo o grande potencial desse princípio quando ele é adequadamente quando ele deveria ser adequadamente utilizado acho que vale muito essa pergunta será que nós aplicamos esse princípio de maneira preguiçosa no sentido de não motivar adequadamente a pertinência dele para o caso tendo em vista a natureza do conflito fica aqui só essa reflexão essa provocação do artigo dele que é muito interessante que no fundo é uma provocação é um princípio importante mas ele tem que ser aplicado corretamente adequadamente desenvolvendo toda a motivação séria e própria que esse princípio exige sob pena de nós banalizarmos quando você banaliza uma norma ela perde a sua força normativa e isso é muito triste para um princípio que é fundamental para a organização das instituições da república e de uma série de fatores consulta se a doutora Priscila gostaria de fazer algum acréscimo não desembargador Samuel nada a crescer só agradecer as considerações dos colegas as reflexões que nós levamos e dizer que esse é o primeiro evento do nosso grupo de pesquisa e que nós estamos ainda numa trajetória inicial de construção de construção de identidade de grupo de construção de troca de saberes e deixar o convite para os próximos dias de evento agradecer a Infam e agradecer aos colegas do grupo de pesquisa e aos nossos panelistas de hoje pelas brilhantes exposições muito bem então da mesma forma eu agradeço a presença de todos agradeço principalmente a participação dos panelistas professor Cláudio professor Fernando professora Luciana e dos integrantes do grupo o desembargador federal Ana Adélia e a juíza eu convido para a continuação do evento que ocorrerá amanhã a partir das nove horas e mais uma vez agradecendo e parabenizando a participação de todos eu declaro encerrado esse primeiro dia do evento muito obrigado